Quem quer ler? Quem quer começar, fala para você. Começa a você. Página 131. É isso? É isso. É isso, não é? . Platão é a instituição ontológica de Zé. E o que temos saudades nesses da Bíblia? No Bébé? . É, como sempre ele faz aqui a contraposição da visão de um moderno quanto a de um grego, não é? . 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 Então, a axiologia é a parte da filosofia que lida com os valores, ontologia é a parte da filosofia, mais especificamente da metafísica, que lida com o ser, enquanto ser, essa é a definição de ontologia. Então, o que é um ser humano? O que é a vida? O que é a gramática? Enfim, qualquer coisa, o que é de fato? A ontologia só se preocupa com definições amplas e abrangentes do que alguma coisa seja, e nunca com definições parciais e focadas, como fala a ciência, por exemplo. Então, ontologicamente, nós temos que dizer que o homem é um mamífero, que o mamífero é um conceito científico dos homens, é apenas uma dimensão do ser humano, aquela ligada com o método pelo qual os seres humanos fazem a amamentação dos seus descendentes. É só isso. Então, dizer que o homem é um mamífero é uma avaliação científica do homem. Por ser científica, naturalmente, ela é parcial, focada e inexerta. E, afinal, o homem não é só isso. É isso? Por exemplo, se vocês pegarem esses neodasmistas chamados sociobiologistas, o que o dadmismo não conseguiu, o dadmismo não conseguiu resolver o seguinte problema. Olha, como é possível que esteja certa a teoria que diz que o que faz a evolução é a luta de um indivíduo contra todos os outros para sobreviver dentro de um ambiente em que há uma limitação de recursos? Essa é a teoria da dadmismo. Mas como é que você explica aí que dois seres humanos têm um filho e cuidam dele? E o que acontece também com muitos animais? E como é que você explica aí, então, que algumas formigas, por exemplo, não se reproduzem porque passam a vida inteira dedicadas a cuidar da rainha, formiga? Então, os darwinistas bateram logo nessa traje aí, logo no começo. O Darwin não sabia resolver. O Darwin tinha muita dúvida sobre se o que ele tinha escrito fazia sentido. Então, é que se não fosse o Huxley, quem passou a fazer forçar a vaga foi o Thomas Huxley, que é avô do Aldous Huxley e que saiu por aí. Então, é que o Thomas Huxley era chamado de o bulldog de Darwin, porque ele não tinha os mesmos prioritos e constrangimentos éticos que tinha o Darwin e saiu por aí dizendo que era isso mesmo. E aí os darwinistas não conseguiam resolver isso até que apareceu. A turma da sociobiologia que inventou a seguinte técnica. Olha, o que acontece, na verdade, não é isso. É a Wilson, isso mesmo. Mas isso foi muito recente porque foi quando apareceu a descobertura genética. Então, por que é que um casal de cachorros, uma cadela, cuida dos seus filhos? Uma menina que cuida e tal, até um certo ponto. Ah, é porque eles têm genes em comum e há, portanto, uma coisa chamada, que se chama em inglês, que os sociobiologistas falam em altruísmo inclusivo, que é assim, dentro da comunidade das formigas, há algumas formigas, então, que não têm autonomia. Olá, tudo bem? Você está nesta reunião mesmo? Não, aqui nós estamos em um grupo de estudos de filosofia antiga. Eu acho que é no primeiro andar. Ah, isso é. Não tem problema, não tem problema. Tá ok, não. O que eu acho que é melhor que é a outra. É que eu não vejo isso como uma ofensa. Mas, de fato, é verdade. Bom, isso lá. E aí, inventaram a seguinte tese. Não, mas é assim. Para que o grupo de formigas sobreviva, algumas têm que sacrificar pelas outras. Mas, por que isso é assim? Isso é assim, porque as formigas, elas dividem os mesmos genes. Por exemplo, as formigas que não se reproduzem, são irmãs, teoricamente, da formiga raminha. Bom, então, ajudado que isso seja verdade, então, se a proporção de genes em comum é diretamente proporcional a maior grau de altruísmo, Então, ninguém tira a ser mais altruísmo do que as bactérias que estão fortes uma da outra. Porque elas se reproduzem por ciparidade, você faz uma própria dela mesma. As bactérias são todas as mãos genes. No entanto, as bactérias irão se matar umas às outras para poder sobreviver. E onde é que está o problema dessa interpretação sociobiológica de que o mais importante representante atual é o senhor Richard Dawkins? Richard Dawkins é o mais importante desse sociobiologista, que é o pessoal que procura na genética as razões do comportamento evolucionista. Está no fato de que eles são incapazes de compreender qualquer explicação que não seja material. Porque se acontece alguma coisa com você, tudo o que você faz tem de ser obrigatoriamente imposto por algum processo biológico, fisiológico. E você, quando faz alguma coisa boa na vida, não é que você esteja devido fazer alguma coisa boa. É porque você está apenas reproduzindo alguma programação que está no seu gene. Então, procuram, agora estão procurando desesperadamente o gene da bondade, o gene da maldade, o gene de não sei o quê. Quer dizer, transformar tudo em explicação de honesto é uma das maiores imbecilidades que alguém possa, mais imbecis que alguém possa tentar fazer. Porque ele é desmentido pela própria natureza. A natureza não funciona assim. Há alguma outra coisa, que não está no gene, que faz com que você seja do jeito que você é. Essa alguma coisa está no seu espírito, por exemplo. Portanto, não tem uma correspondência física. A incapacidade de perceber isso é uma das maiores demonstrações da incompetência dos nossos tempos. da burrice extraordinária, dentro da qual nós estamos inseridos e imersos nos tempos de hoje. É isso. Bom, continuamos? Com o movimento, já com uma atitude de Nietzsche, dentro da gestão, foram causados na vida. Em um de seus pregúntes posses, um dos animais que o Béu não está nas coisas, já que o próprio homem se deduz, para que sejam distribuindo as coisas com finalidade nos obtercer e se tornando liberais. Por isso, toda a beleza, criativa, atividade, interessante a ser o universo, o pessoal que a gente fala no papel do homem, o pessoal que o seu nome leva como hoje. O homem, como é, é, é um amor, Deus, amor, concorrência, a paz, a regra de eternidade de que o seu talento foi para o seu poder, para que o seu poder liberar. É, o Nietzsche está o tempo todo tentando botar o homem no lugar de Deus, não é? O tempo todo, o tempo todo, ele não perde mais chance. Bastante significativa também o que eu disse sobre o entre os dados da beleza. A mais alta espécie de beleza, que é a que não há raça de Deus, a que não venha bem vestida de teclógeno, de negros, que talvez venha com a silêncio do animal. Mas se sentem em um alentamento, e quase um alentamento nos leva ao conflito que, um dia, volta a nos encontrar dentro de nós os sonhos. Só que, no fim, depois que termos completamente permanecido em nosso coração, é só completamente menor, que nos enche de olhos e lágrimas, no coração de saudades. E que temos saudades de nos aprender, que é belos, que estamos com muita felicidade em que existe. Mas não é. Convido a falar que, até com as transcrições radicais, a divisão do espírito do réu, mesmo que valem qualquer identidade de glória, entre os indivíduos, como óculos e brancos, contrasta seu quadro categorial definido. Observem que nem se entende as instituições radicais que correspondem com uma situação de liberdade. E eu lembro que, até isso, a luz, nas linhas, das significadas, está antes na libração entre beleza e felicidade. Entender, na sua opinião, um traço de felicidade não pode fazer o que o homem escolheu como ser filho, mas ser potente. Para um grego, belo e bom é a mesma coisa. O bem e o belo estão confundidos na mesma coisa. Essa é uma ideia praticamente platônica, não mais do que outra coisa, que acha que no mundo das ideias há formas perfeitas. Portanto, os atos perfeitos têm a mesma perfeição que as formas perfeitas, e o que eu falo é disso. Como é a perfeição que unifica os conteúdos do mundo das ideias e das formas, Então, o bom tem que ser obrigatoriamente igual ao belo. E isso acontece em muitos lugares. Por exemplo, se você sabia mais uma regra de engenharia aeronáutica? O tradicional é que o avião bom necessariamente também é bonito. Isso é uma regra de engenharia, não por razões comerciais. Porque, quando você está falando de caminhão, é diferente do caminhão para ser comprado por um sujeito ali, que tem que encostar na aparência. Mas, um avião não é comprado só pela aparência. O avião é comprado por critérios mais técnicos. O avião não está. Sabe quanto custa um avião? Um Void 737, que é um avião pequeno, a mesma categoria do Airbus, custa 60 milhões de dólares. Esses aviões, jatos médicos. Esse jato novo da Airbus, esse grande, custa 300 milhões de dólares. 747 custa 200 e poucos milhões de dólares. Então, comprar 200 milhões de dólares, você compra por critérios. Potencial de ocupação de assentos, você compra por custo milha assento baixo, você compra por custo de manutenção, enfim. Por, como é que se diz, alcance, autonomia. Isso é importante. Então, mesmo na engenharia aeronáutica, em que não se pretende fazer obra para concorrer com o vizinho, no sentido popular da palavra, um avião bom é um avião belo. A engenharia procura não só produzir uma máquina sem feita, como uma máquina bonita. Os velhos diziam que as pessoas que estão desprovidas de contato com o belo, tornam-se em si próprias pessoas com uma vida pobre. Essa doença de estar desprovido do belo chama-se a perocalha. A perocalha é de negação, né? Significa o sujeito que não convive com a beleza. Como se colocasse alguém para morar num depósito lixo e que passasse a vida inteira naquele depósito lixo e só visse feiúra. Eu só construiria para si uma vida de feiúra. Então, a primeira terapia que você tem que fazer com gente pobre, quando você quer melhorar a vida dele, é fazê-los conviver com coisas bonitas. Mas não precisa ser nada luxuoso. Aqui no Brasil, acha-se que o bonito é igual ao luxuoso. Então, o sujeito não sabe procurar o bonito nas coisas simples, nas coisas baratas. Então, se o sujeito tem cinco mil reais, você com cinco mil reais, se você for um sujeito com gosto, você faz uma casinha maravilhosa. Você vai numa demolição, compra uma janela exótica, você compra lá uma porta de banho, você faz uma casa maravilhosa. Mas o sujeito não. Então, o sujeito pega uma casa padrão coado, metonha, horrorosa, e fica aí rezando para um dia ficar rico, para poder encher aquela porcaria de granito, mármore. É como um tumo. Isso mesmo. No Brasil, não se sabe diferenciar o que é bonito do que é luxuoso. Para o brasileiro, são coisas que são iguais. A nossa falta de senso estético aqui é tremenda. Nós não temos senso estético nos detalhes, os nossos envelopes de... Sempre digo, você reconhece um país desenvolvido pelo envelope da correspondência, que pode comer ateu. Então, nós temos aqui uma desconsideração com isso. Tudo é mais ou menos. Pega... As cidades brasileiras vão ser isso. Pega São Paulo, por exemplo. Tem lugar mais feio em São Paulo? Tirando a Vina Paulista. O resto é insuportavelmente feio. Minha cidade também é São Paulo. Feio. Não tem graça. Então, esse é o problema. Você tem no Brasil uma espécie de epidemia de aterocália, em que os brasileiros não estão acostumados a conduzir com um guerreiro. Então, para você se causar um pobre da pobreza, pega aquela mulher e ensina a fazer quebana, ensina a fazer bordado, ensina a fazer uma comida que tenha uma aparência bonita, ensina a cuidar de umas lovinhas, ensina a casa. O único jeito que tem de civilizar alguém é transformar a sua vida em uma vida de estímulos estéticos bons. O meio ambiente feio apenas produz mais feiuras. E essa é uma das razões pelas quais a depredação nas coisas públicas melhores é menor. Então, o metrô não é depredado porque as pessoas veem naquilo uma coisa bonita. Enquanto que o telefone... Eu tenho a velha tese de que o telefone público do Brasil é o maior exercício de falta de consideração que você possa imaginar. É um negócio de uma barbaridade. Você tem... Primeiro, escolhe e senta e ensina mais barulhento para você botar aquela porcaria. Telefone público. Segundo, não tem nenhuma proteção contra nada. Não tem proteção contra nem som nem chuva. Dois dias eróticos. Não tem onde botar uma pasta. Os que têm ainda uma espécie de balcãozinho. Tem um balcãozinho em curva, assim, que cai tudo no chão. Não tem atacado no telefone. Não dá para se ligar porque eles cobram pela ligação. É um inferno. É um desrespeito gigantesco para o... Sabe por que isso é assim? Agora, não sei, o cartão não é mais assim. A ideia era você fazer um serviço tão ruim... Obrigado. Não, não. Porque, como eles tinham medo de falsificassem aquela ficha, a ficha não valia nada. Porque achavam que ninguém era seguro de falsificar um negócio que custa a mesma coisa que custa para falsificar. Então, aquela ficha, lembra que era uma ficha com um degrauzinho assim? Aquela ficha, para não ser falsificada, tinha que ser vendida a um preço irrisório. E aí, então, como a ficha não remunerava o serviço, faziam, então, o pior serviço comum, que era do telefone. É isso mesmo. Não tem... Aquelas fichas que vendiam... Lembra no Rio de Janeiro, então? O pessoal vendia a ficha na rua, né? Mas, aquelas fichas não eram produzidas numa metalúrgica. Elas eram roubadas nas elérgicas, na ônibus. E eram comercializadas na rua. Não era roubo. Não era falsificação. Porque o custo do material é o mesmo custo de fazer a falsificação. Não teria sentido nem falsificar aquela ficha. E aí, fizeram o pior serviço do mundo. Então, o Brasil é especialista em criar situações de baixa qualidade. Quando, aqui na gestão do Rafael Greco, como prefeito, inventaram aí um livro sobre Curitiba, sobre a história de Curitiba, para dar para as crianças do ensino público, houve uma rebelião. Como é que faz um livro com um papel bom desse, para dar para a criança pobre? Compreendeu? Aqui no Brasil não se concebe que você possa fazer alguma coisa boa para a pobre. Então, os cobres estão sempre cercados de maus serviços, de ambiente feio, de desorganização, de descolambação. E é por isso que os pobres reagem assim, com o mesmo desinteresse. Então, não se consegue fazer um serviço bom para as pessoas pobres. É uma coisa que parece ter um desperdício. É uma coisa de troca, né? Quando o Carvalho foi presidente do Sebrae, a primeira coisa que ele fez foi reclamar que os impressos do Sebrae tinham muita qualidade para pequeno empresário. Pô, mas por que você não faz esse papel? É um jornal para pequeno empresário. Como fazer uma coisa boa para ser um pecado. Pecado. Então, um país que acha que o belo é pecado, é um país que está condenado à feiura das coisas em geral. É um dos nossos defeitos brasileiros. Nós vivemos aqui com uma feiura enorme que nos assombra a vida. Essa grafitagem na cidade toda. Quer dizer, o que é um brasileiro típico? É um cara mesmo daí. São os brasileiros de verdade que típico gratidão, porque eles acham que a feiura tem que ser disseminada. A sujeira generalizada, a falta de cuidado com as coisas, a falta de excesso. As estradas brasileiras são horrorosas. Depois que você viaja numa estrada em um país que não é envolvido, você vê a diferença que tem na qualidade do asfalto, na competência de fazer a curva. Não tem curvas com ângulo trocado, há programação visual de tudo. O modo como você entra e sai da rodovia completamente seguro, pode entrar e assim sair com o pé embaixo que você vai entrar certo. É tudo feito para ter a segurança. Você está entendendo o mesmo dinheiro que eu tinha lá na raiva. Eles falam assim, Então, um país que é um país voltado para símbolos, é um país que terá consequências civis atuais equivalentes. do mesmo penalista. É assim. É isso. Claro. O que é um livro, é uma coisa recomendada pela comunidade de Palmeiras, ou se não você não chega e quer que expressar para que existe o velho? Pois é, é que não há uma única forma, tem que conviver com o dela. Que é tudo bonitinho, não é? É tudo bonitinho, não é? Na Alemanha? Em Paris, todos os cidades têm a mesma coisa. Não tem esse carnaval do corpo. Quer dizer, o meio ambiente não agride a sua mente. Você tem a mente... É tudo bonitinho. Aqui, quando o Jaime Lerner mandou tirar, os tapupes comerciais que estavam cobrindo as fachadas dos prédios da Rua Aquiles, foi uma guerra. Uma guerra que não queriam deixar. O cara pega aquele prédio maravilhoso, pega um papumão, um sapato, não sei o quê. Pega o Centro Velho de São Paulo. Que maravilha aquilo não seria se houvesse um restaurante pela aparência dos prédios. É um cópice dos prédios de São Paulo. Tem coisa mais feia do que uma rua comercial. Todos aqueles letrelhos horrorosos, um em cima dos outros. Aquilo é uma coisa agressiva para quem passa. A sua mente vai ficando completamente perturbada por aquela bagunça de cores e formas. Então, essa ideia de que o belo faz parte da nossa existência, é uma ideia civilizatória e cultural. E nós aqui não temos a menor chance disso, porque nós somos vítimas da feiura que nós mesmo criamos. Criamos uma feiura de gente irresponsável, que não tem amor pelo lugar, que a maioria dos brasileiros, e agora só produzimos mais feiura. É um processo de interação, processo de reatualimentação que acontece nisso. Então, a pessoa tem que começar a conviver com o belo. Como? Começa a conviver com objetos de arte delas, com poesia, com literatura de qualidade. É um processo de mudar a referência, de viver o mundo. Maria, não quero ser muito acertado pelo que eu vou falar, pelo nome disso. Tem um documentário sobre o organismo chamado Sociedade da Beleza, ou um nome que eu disse para ele com isso, e que tem um depoimento do alto, é claro que o Espírito, que ele é aberto com o Danato Reis. Isso. Ele falou assim que o Reina, quando falava que ele era assim, que ele tinha um prédio da América, ele disse assim, procurou conhecer os prédios da América. Ele falou, que graça tem um lugar só com uma série de lojas, de magazines? Isso não existe. O que eu quero construir em Berlim, é uma cidade de monumentos, uma perfeição com a indenície de fé. Ele contratou o Espírito. E eles acharam, depois que eles acharam lá o arquivo, um dezena de projetos. Isso mesmo. Mas é... É, mas é... Pois é, só que... Aí que está, né? O Brasília não é... Do mesmo modo que isso não é. A fórmula Brasília também não é a fórmula do Belo, que eu estou propondo aqui. O Belo é um senso estético, que é produzido pelo próprio indivíduo em relação à sua própria vida. Então, ele, na própria casa dele, não faz uma porcaria. Ele não faz uma casa feia. Ele tem obrigação, sente-se na obrigação, ele próprio, independentemente do poder público, de ter um jardim com ele, de ter uma casa bem curada, de ter a casa pintada, ou de alguma maneira sentir-se orgulhoso de fazer aquilo. O que o Hitler queria fazer é um projeto da simetria no sentido totalitário da palavra, que é o que se fez em Brasília. Brasília é uma cidade feita por um stalinista para ser capital de um país comunista. Você tem alguma dúvida em Brasília? Claro, mas isso que é Brasília. A Brasília é uma cidade feita... Todos os casos são idênticos, são iguais, tudo é absolutamente a mesma coisa. É uma cidade feita por um stalinista para ser capital de um país comunista, em Brasília. É o quê? Não, ele é muito mais que petista, ele é stalinista, ele acha que o PT ainda é uma forma burguesa, mas ainda é tolerável. Ele casou, não é? Casou hoje, ontem, sei lá, vai casar agora. A secretária, está 30 anos trabalhando com ele, deve ser assim nos dois anos. Não sei lá. Bom, continuamos, não é? É que tem que parar aí vendo. Pera, não vai nem sem anos, o senhor por ser que tu sou mulher, acho que eu vou a tomar. Foi, foi. É, acho que é o mais fácil do meu público, né? Acho que está assim, não é? Posso continuar? Quase, vamos lá. Mas a fé de novo muda muito as partes de nível, a separação entre o belo e o bem. O Nietzsche contrata-se com uma intuição fundamental que a gente vê. E como Nietzsche ainda reconhece a beleza de um produto, como o patrimônio do homem, como algo que merece, estima e merece, estima e educação e, portanto, como um valor, obviamente, e não apenas no sentido positivo, tanto valorado, que Nietzsche dá esta palavra. É, porque para o Platão a beleza que nós produzimos aqui é uma tentativa de reproduzir a beleza ideal, que existe em um outro plano. E Nietzsche acha isso a ideia mais estúpida do mundo, porque isso é apenas uma maneira de tirar a autoria da beleza humana. Portanto, é uma maneira de você criar um escravo, do sujeito que a sua vela só consegue fazer o belo na medida que ele está tentando imitar o escapocardo, o dono do escravo. Então, o Nietzsche está contra a beleza no sentido de ser uma espécie de reflexo de um modelo que não é humano. E é por isso que ele está contra a beleza platônica. Para o Nietzsche, então, a beleza criada é produto humano. O homem, no fundo, só deseja isso, assumir como potência, assumir como real, como realização, a potência de ser humano. E consegue sempre que Jesus Cristo e Platão não atrapasse, se dê acordo com isso. Ele escreve muito bem o texto do Nietzsche é muito bonito. Então, qual é a diferença dos dois? O in significa sem. In aqui é sem. E o dis significa... Com uma forma grotesca, com uma forma atrapalhada, com uma forma distorcida. Diz a mesma coisa aí. Então, as coisas podem ser sem forma ou então com uma forma distorcida. Então, tivemos uma frase em que fazer coisa feia passou a ser a raiva. Então, o feio passou a ser um objeto artístico, um objetivo artístico. E você, então, com isso produz uma espécie de aumento da base artística para toda espécie de pessoa que não tem menor talento. Por exemplo, quem é aquele que pinta quadros abstratos? Tem dois tipos de pintores de quadros abstratos. Aqueles que são extraordinários desenhistas e que eles vão fazer então uma impressão de muita cor, e aqueles que são muito raros, muito poucos, e aqueles que não sabem desenhar. O sujeito vai pintar quadros abstratos, mas não sabe desenhar. Como ele não é capaz de produzir uma imagem dela, ele então vai para uma outra fórmula em que a simetria não tem nenhuma importância. É claro que existem quadros abstratos que são muito bons, mas o que preside hoje nas artes plásticas do modelo humano é que você tudo vale quanto seja expressivo, quanto que queira dizer alguma coisa sobre a sua vida. Então, qualquer coisa dela. Então, tem um italiano que tem uma máquina de produzir merda. Ele montou uma máquina de inventar, que ele põe de um lado que ele põe um prato de comida aqui, aí a máquina produz todas as reações químicas que o produtor produz e, no final, ela enlaça a merda. Aí você convende, o que ele vende é uma latinha de merda, mil dólares, cada um. Na hora em que a merda passou a ter um status de obra de arte, então chegamos no ponto absolutamente no return. E a chance a ter que ter um convidado na universidade de uma artista chamada Eliane Brodick. Eu conheci o pai dela, que é um advogado, talvez um direito mais bem submetido que está na arte, que é um advogado na universidade de uma artista chamada Eliane Brodick. Eu pude. Cheguei lá, tinha um aparelho branco, ela tomou uma corpão e tirou isso. Eu não vi uma corpão. Eu não vi qualquer coisa, sabe? Todo mundo lê tudo. Então, foi todo mundo. Pois é. Ainda aí, talvez nem fosse feio. Talvez aí nem fosse feio, né? Talvez esse caso até nem fosse, porque ela é uma pessoa talentosa. Talvez nem tivesse ficado feio. Mas aí, no caso, é muito pior, porque aí você tem outro fenômeno, que é a da futilidade absoluta. Então, eu tenho uma matéria sobre isso, que eu estou até escrevendo um trabalho sobre isso lentamente, de que a arte, pegando o conceito da lista técnico de que a arte é mim mesma, a arte é sempre inédita. A arte é sempre analogia a alguma outra coisa. Ela é uma imitação, sempre. Então, se você escreve o Romeu e o Gileto, você faz uma imitação de uma situação humana qualquer lá, que aquelas figuras institucionais representam. Se você faz uma arte para plástico, você, quando faz uma figura humana, está fazendo a imitação de alguma outra figura humana, alguma situação real, pode ser um modelo, um modelo, ou pode não ser, pode ser alguma coisa na sua cabeça. Então, o que vai evoluindo aqui, o que nós chamamos de estilo de ética, é apenas a evolução dessa abordagem mimética. Então, você vai havendo um processo de redução, ou melhor, de aprofundamento do mimetismo, que é assim. Você, do mesmo modo que há um processo de decadência do espiritual para o material, a mesma coisa acontece na arte. Então, quando aqueles artigos antigos faziam aquelas iluminuras, eles nem afinavam aquilo. Você não afina uma coisa daquela, aquilo lá não é para você, é para Deus. E o que é que nós fizemos aqui, fomos baixando isso até o ponto de chegar na nossa mais óbvia e concreta animalidade, excremental. Aí você está falando da animalidade pura, no pedaço humano que é absolutamente animal. Não é isso? Então, quando a gente chegou nesse ponto, não tem mais para baixo, o que você faz? Você transforma a arte em uma espécie de zelândia, de brincadeira, de sacação. Que é isso, que você viu lá. Você vai a uma Bienal, é a Bienal de São Paulo. Se for a São Paulo e veja. A Bienal de São Paulo, o que você tem é que você está numa de zelândia. Que cada um tentou inventar o troço mais divertido, mais inusitado, mais surpreendente. O que é uma Bienal? É uma brincadeira. Você chega lá e tem lá um troço que você olha assim e não é. Tem um espelho a você mesmo. Ai, é um susto. É, você está batendo um corredor, você vai entrando assim, daí tem uma máquina que ele joga contra você, mas tem um vítima. Aí você toma um puta de um susto. Ah, daí isso é sensação. Sabe, é uma coisa assim, bate em direções. Sabe o Três Fantasmas? Isso é o tipo Três Fantasmas. É um negócio que não apenas expressa uma absoluta incapacidade de falar sobre qualquer coisa que valha a pena. É o reino da instalação. Você pega, por exemplo, o Iberê Camargo, que foi um extraordinário escritor. Morreu, por exemplo, não é? Mas, de todos os brasileiros, é história mesmo. O Iberê Camargo dizia, olha, eu adoro instalação. Na minha casa tem várias. Instalação sanitária, instalação elétrica. Então, instalação é para quem não tem mais o que dizer. Aí você tem essa coisa. Qualquer coisa vale. Você enche uma sala de ventiladores e aí, olha que a pessoa pisa no tapete, todos ligam. E aí é capaz de ganhar um prêmio. Eu sou capaz de pensar em 500 coisas. Eu acho que eu ficaria o mais premiado do mundo se eu pudesse exercitar a minha imaginação livre para inventar coisas com potencial de ganhar prêmio penal. Por quê? Porque você não tem mais o que dizer. Então, agora, as artes, as artes clássicas, elas se resumem a uma espécie de brincadeira, de sacação. Criatividade pura. Quem é que inventa o troço mais divertido, mais engraçado, mais original e tal? Não tem nada a ver com arte, não é? Mas isso é o que se chama de pós-moderno. Pós-moderno é isso. Não tem mais cabimento nenhum. Porque você já esgotou todas as possibilidades de mimes e, quando você ultrapassou, chegou na animalidade pura e final, aí deixa de fazer um sentido individual e passa a ser simplesmente uma coisa para digressão nos outros. Que é o que aconteceu até hoje. Muito bem. Continuamos fazendo um pouquinho? Vamos lá. Vamos lá. O quadro mais caro já vendeu. Aquele quadro que é o Drift Tender, ele põe o martelo no chão e fica jogando a tinta. E a tinta vai aleatoriamente se colocando e aí tá. Se alguém fichar o quadro, não tem que contratar uma equipe de especialistas para saber o que é fichação e o que é trabalho da ficha original. Não dá para saber. Então, veja, o problema é assim. Você, quando cria esse mundo enlouquecido, aí você tem uma espécie de valor de conjunto muito diminuído. Mas o problema é que os gênios nascem em todas as épocas. Compreendem? Os gênios nascem em todas as épocas. Então sempre tem um sujeito que, mesmo dentro de uma proposta muito ruim, tem uma habilidade extraordinária. Então, você pega a gente que está nesse mundo lado que se trata e faz coisas lindíssimas. Porque ele é muito bom, entendeu? O sujeito é muito bom. O Paulo aqui não. Eu não sei. Acho que o quadro não é o caso. Eu nem diria que o quadro é o caso. Mas é assim que você tem sempre alguma qualidade que se salva daí, porque os gênios são distribuídos aleatoriamente na história. Compreendem? Então, o sujeito não tem um potencial extraordinário. Ele, mesmo dentro dessa místia muito de feiura, ainda é capaz de conduzir alguma coisa. Por isso é que você não pode simplesmente condenar todo o conjunto. Sempre tem alguma coisa boa que se salva ainda. Não tem alguma coisa boa que se salva. Vamos lá. É, mas essa é uma ideia muito discutível. Porque qualquer obra de arte tem, simultaneamente, duas dimensões. A forma e o fundo. Então, eu tenho insistido na ideia do que faz, o que unifica, o que estabelece. As grandes obras de arte da história é a combinação genial dessas duas coisas. Quando a forma é complexa e quando o fundo é lixo, forma complexa, com tudo bem, assuntar as grandes obras de arte que são parte da... Como é que elas estão escrevendo? É, elas são maneiras disso mesmo, porque eu tenho feito esforço para... Os grandes pintores, Rembrandt, Velázquez, tem uma vintena de grandes pintores, mesmo o Picasso. O Picasso é um extraordinário pintor, extraordinário. É um artista imenso, enorme. Agora, você tem, nas artes plásticas, que tomam um pouco de cuidado, para tentar abstrair os estilos de época, que são muito impactantes nas artes plásticas. Então, o modo como a forma foi evoluindo, é tomar um pouco de cuidado para não ficar com preconceito com a arte moderna, só porque ela não tem uma descrição figurativa perfeita, como fazia Velázquez. Se quiser saber, na minha opinião, qual era o maior pintor de todos os tempos, eu acho que Velázquez é o maior pintor de todos os tempos. Ninguém pintou com Velázquez. O Rambran era extraordinário pintor também. Agora, o Rambran é, porque Velázquez não foi, um maravilhoso gravador. Fazia gravuras, sobretudo, ninguém pintou a sua própria cara com ninguém quanto o Rambran. Seus autorecratos são maravilhosos, impressionantes. Então, você tem competência em muita gente, assim. Na verdade, esse língua de pintura é dominado pelos holandeses e, sobretudo, pelos espanhóis e italiens. Tornos para os povos que fizeram maior contribuição para a pintura. A Holanda, a Espanha e a Itália. O barroco é um estilo de arte. Então, a arte, qual seja a modalidade de arte, como faz a literatura que for, varia de apresentação formal conforme a época. E o Nietzsche, por exemplo, foi um dos sujeitos que primeiro estuou isso. Um dos primeiros livros do Nietzsche, ele faz essa análise, que depois foi muito melhorada pela Camille Paria. Camille Paria, quem não sabe, é uma feminista maluca americana, que tem momentos profissionalmente divertidos e inteligentes. É uma feminista que é a favor dos homens. Ela acha que não tem nada mais imbecil do que mulher. Ela é uma feminista que está a favor dos homens. Ela acha que é louca, maluca? E eles, tanto Nietzsche quanto a Camille Paria, criaram a ideia de que existe sempre uma alternância entre Dionísio e Apolo. que você tem um predomínio da forma absolutamente simétrica, harmônica, que é subvida de uma contestação chamada Dionísica, que é a contestação do caos. A forma simétrica cansa, aí você começa a trabalhar contra a simetria da forma e produz uma obra assimétrica. Então, você pega, por exemplo, El Greco. El Greco é, para sua época, um transgressor. Claro que não é um transgressor na medida que o Paulo quer, porque ele ainda não tinha uma função de fidelidade formais. Aí, quando aquele negócio cansa, você retoma a forma Apolínica. Depois, o Apolínio cansa e retorna Dionísio. Então, o primeiro livro do Nietzsche é sobre estação. O primeiro, o segundo livro do Nietzsche, por aí, eu acho que o primeiro é a origem da tragédia. Então, em todo caso, o Nietzsche estudou isso, é a melhor contribuição do Nietzsche. A Camille Palha tem o livro chamado Pessoas Sexuais, que é um livro. Um dia que você tiver interesse em ler um livro sobre teoria de estética, é interessante. Mas é um livro enorme e que eu diria que não é nenhuma leitura prioritária para ninguém. É um livro que, afinal, eu sou meio do ramo, do assunto. Mas tem em português, Pessoas Sexuais, Sexopressone em inglês, não sei como é que chamaram aqui. E os estilos de ética, barroco, neoclássico, gongórico, enfim. O que é um gongórico? O gongórico é o barroco decadente. Então, os estilos de ética são, basicamente, estilos motivados por esse contraponto entre acolo e guionismo, acolo e guionismo, acolo e guionismo. Então, o que acontece é que, para você compreender, você pode ter uma simpatia maior com um certo estilo. Entendeu? Agora, sob o ponto de vista da variação da obra, é preciso reconhecer gênio em todos os estilos. Porque os gênios nascem, os talentos humanos nascem aleatoriamente ao longo da história. Então, você tem talentos humanos com todos os gêneros, com todos os estilos de ética. Agora, pode ser que você tenha uma simpatia maior por um determinado estilo. Talvez você goste só de clássico, ou de neoclássico, ou só de expressionismo. Mas isso não quer dizer que os outros estilos de ética não tenham lá, também, as suas vetores, as suas telezas, que você nos cadera. Mas isso é uma coisa que eu falei sobre isso. Isso foi uma coisa bíblica e isso não só foi necessário. Barroco? Não, não barroco. Na parte de enxergar a beleza, o que quiser... Ah, eu vou sugerir para você, no próximo encontro, um livro, tá? Vou dar uma olhadinha na minha biblioteca, ver o que que traria ali para sugerir a você. Você está falando de artes básicas, praticamente. Mas, claro, eu quero enxergar o delas, eu não penso de entender isso, né? Tem um livro da freira, do irmão Wendy, que tem um livro muito bonito sobre apreciação, com muita fotografia e muito desenho e depois eu trago o nome certo da freira, que acho que é um livro bom para começar. É uma história da pintura, analisando cada momento e olhando, mostrando a beleza de cada pedaço. Entendeu? Porque a gente não deve ter a impressão equivocada de que os gêneros só existiram no Renascimento ou antes, o que você pode fazer é ter preferência por uma outra coisa. Você pode preferir em determinada época em relação a outra. Mas não é bom você fechar os olhos para perceber a beleza, por exemplo, de um desenho de Picasso. Não tem coisas de Picasso que são absolutamente magníficas. Claro, você não precisa concordar com a política de Picasso. Bom, o nosso tem o maior pintor brasileiro de todos os tempos. Cândido Portinari. Cândido Portinari era uma espécie do Jorge Amado da... Propaganda do Comunismo. Já, agora temos que falar sobre a Cicca. Vamos lá. Cicca e tal. Mas, embora o Jorge Amado seja um escritor mediano, o Portinari é um gênio de pintura. É um gênio, um gênio, um gênio. Então, o Poitinari vai ficar com a história, uma pintura maior pintor brasileira, pintor de sucesso. Ninguém pintou como Poitinari. Aqui é o maior pintor de sucesso. Gêmeo, gêmeo. Bom, por isso aqui é complicado, não é? Tem muita variável envolvida, que acrescenta, não é? É, esse Otônio aqui está tentando explicar na seguinte data. A gráfica discrata é como sendo o abandono do conteúdo em favor da forma. Então, se é só a forma que existe, então esqueçamos qualquer coisa. Eu não sei bem se é isso, sabe? Eu tenho dúvidas quanto a essa explicação. Não deixe de ser uma explicação a pensar. Eu, pessoalmente, não concordo muito. Continuamos? Mas esse tipo de negócio não permitiu o alerta, não é? Poderíamos encontrá-lo depois de uma operação no mundo. É impulsar em qualquer nível que tem dentro de distância com o outro. Saber no ponto de sítio desconcertado com os nossos especialistas, é modo de ser uma cultura comunitária. e é uma coisa žeia de não. Eu consigo debates de ordem. Eu me instalei com a igreja. Eu fiz a parte de baixo da igreja. Eu fiz a parte da área, que eu fiz o que faz. Eu fiz o que faz. Eu fiz o que faz. Eu quis fazer. Eu fiz o que faz. A CIDADE NO BRASIL Está vendo? Ele também não concorda com a ideia simples que foi apenas a concentração na forma, porque a forma desarticulada de um conteúdo e a altura também é inviável. É a pessoa cometa sem conteúdo, é o automóvel cometa que anda mal, é o avião que, embora seja cometa inseguro, não tem viabilidade. Não adianta vocês quererem escapar dessa tirania de que a forma e o conteúdo têm que estar associadas um com o outro. Então, na verdade, o que é? Eu acho que, no fundo, é uma decadência de ambas as coisas. A minha tese é de que as duas coisas se caíram juntos. A forma e o conteúdo se caíram juntos. Por que agora você não está mais usando como modelo mimético? Você não está mais tentando imitar as formas perfeitas de relação, nem as formas de Deus. Você está querendo agora imitar apenas os seus pequenos problemas. Então, você veio descendo, descendo, descendo e acabou imitando apenas a merda. Aquela máquina de merda, um grande artista contemporâneo, ele conseguiu até uma maneira de produzir artisticamente o que é considerado, assim, um absoluto restouro dentro da cultura humana. Isso é o que nós fizemos. Nós degradamos tanto o nosso referencial. O nosso referencial saiu do transcendente e vem e vem cada vez mais para o imanente. De todas as imanências, qual é a mais natural e a mais própria? É o nosso esforço fisiológico. Essas são as nossas imanências absolutas. Não, não. Às vezes, você fala, você entra em uma sala vazia, branca. Pronto, pronto. Como é que vem a fregnazional, hein? Aí, você entra e tem um microfone escondido de altíssima potência. E aquele microfone capta a sua respiração. Então, você entra e começa a ouvir. A sua respiração, porém, amplificada duzentas vezes, trezentas vezes, quase que em volume insuportável. E você entra em contato com a sua própria respiração. E você, quando sai, fala de ouvir. Quando entra, ouve. Você pensa, quem que está respondendo? É você mesmo. Pô, eu vou para... Não, eu acabei de inventar. Qualquer estupidez que serve, entendeu? Qualquer bobagem, entendeu? Qualquer coisa que você invente, que seja massacrada, entendeu? Qualquer coisa que você invente, que seja massacração, vale. Foi verdade. Eu devia me tornar em... Como diz o David Stouff, né? O David Stouff é o Olavo de Carvalho australiano. É igual ao Olavo de Carvalho. Impressionante. É um filósofo. Contestador, assim, muito engraçado e extremamente inteligente. Aí disseram, mas por que que há tanta incoerência no mundo? Ah, por quê? Porque a coerência é muito cara. Por essa razão. Porque coerência é um luxo ao qual poucas pessoas podem se dar. Porque ser coerente implica em perder um monte de dinheiro. E que você ganha dinheiro na vida é com incoerência. Não, com coerência. Ninguém ganha dinheiro destruindo as fantasias dos outros. Você ganha dinheiro produzindo mais fantasias, vivendo delas. Então, o movimento ambientalista cria um imaginário de Apocalipse, Apocalipse, mentiroso, que entrou na cabeça de todo mundo. Então, a incoerência é a coisa mais cara que existe. Então, produzir uma bobagem como qualquer, aí brinca a dignidade e comandos fascistas. É por isso que a incoerência é tão rara. A coerência é tão rara. A coerência é caríssima. Você não obterá cargos, você não obterá resenhas, você não será bem distribuído por dizer a verdade. Você será fará sucesso se você for capaz de mentir convenientemente para os outros. Essa é a coisa mais antiga do mundo. A verdade é isolante. A verdade torna você um solitário. A verdade torna o seu portador um solitário. Sempre, sempre. Se não for assim, não é verdade. Se todo mundo conversar com você, porque você começou a mentir e não percebeu. Como é que nós estamos? 375. 375. Muito bem. Então, vamos tocar diretor. Obrigado. É dói pela vez, não é? Vamos lá. Muito ótimo. É. 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 Se você quiser compreender isso no Brasil, viu? Olha só, tem aqui Marco Aurélio uma sugestão para você que eu lembrei agora. Compre um livro chamado Desconstruindo de Chama, do Afonso Romano de Santana, que é um escritor brasileiro que publicou esse livro, que é uma somatória de crônicas que ele fez na imprensa do Rio de Janeiro, sobre assuntos ligados a isso. Desconstruindo de Chama, sim. Desconstruindo de Chama, Apóstolo Romano de Santana, de Chama, de Campos. Apóstolo Romano de Santana é o autor desse livro, que é uma coletânea de artigos, que ele escreveu no Guatabê, reclamando da figura, a gente analisado em que a coisa se meteu. Desconstruindo de Chama. Desconstruindo de Chama. Desconstruindo de Chama é um artista francês que é um dos autores da modernidade em artes clássicos. É o sujeito que inventou aquele urinol, pegou um urinol dele, que tem banheiro masculino, e inverteu e se transformou numa obra de arte. Então, a partir daquele momento, começou a se achar que qualquer coisa era obra de arte de Chama. Foi um artista importantíssimo. Ainda é um autor importantíssimo. — Eu posso pegar um carrinho, por exemplo, de... — É, mas isso já está um pouco batido, né? — Mas, se você pegar, por exemplo, um... — Sei lá... — Qualquer coisa. Pegaram um citroën, cortaram um citroën. Cortaram a parte de dentro e fizeram um citroën, aquele... — Então, se você olha de lado, é um citroën. — Se você olha de frente, é desse tamanho, assim. Porque eles se encurtaram aqui, assim. Entendeu? Como se você pegasse um caminhão da boa, né? — Que fizesse, assim, né? — Ou se você fizesse o caminhão da boa, assim. — Então, se você olha o caminhão de frente e vê uma coisa assim, né? — Em relação ao caminhão, se fizesse, sei lá. — Embora lateralmente seja igual. — Isso é uma obra de arte. — Ele estava na Bienal de São Paulo, não sei qual dela, eu vou ver todas. — É na Márcia da Bienal? — Não, é no... Lá naquele... A Bienal tem um prédio próprio, no Ibirapuera, que é o edifício da Bienal. Foi feito para isso. Um prédio muito bonito, aliás. Foi feito para isso. Chama-se o edifício Bienal. Só para isso. Falei outras coisas também, né? Mas, em princípio, é para esse fim. E foi feito aquele prédio, no Ibirapuera. — Pois é. — Aquele vão é muito bonito. O prédio é um prédio muito bonito. Aliás, o Márcia é um bom museu. Um bom museu. Tirando o fato de que metade dos quadros para São Paulo, quem montou a selva foi o setor Bresa. E quem comprava era o Pietro Maria Vargas. E, até hoje, existem dúvidas sobre a legitimidade de muitos quadros aqui. Muitos quadros lá, cuja autenticidade está até hoje em Júlio, sobre Júlio. — Bom, só para... Você vai embora. Olha isso lá. Só para... Quem é que não tem isso aqui ainda? — A Perifeira não tem. 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 — Então, isso aqui é o seguinte, ó. Quem estiver em janeiro aí e achar... Vocês três têm? Acho que vocês três. Tá? Não. É isso ali. Quem estiver em janeiro aí e achar que... Perdão. Tá? Quem estiver e achar que não tem o que fazer, nós vamos fazer um grupo de leitura de dez noites seguidas do livro do René Guénon, O Reino da Quantidade e O Sinal dos Tempos. Tá? Então, o livro vai estar incluído no preço. Nós importamos o livro de Portugal, tá? E vamos fazer aquela cópia safada, essa teleconha, que não tem outro jeito de fazer, de obter o livro. — Qual o seu jeito? — O livro? — É. Bom, está no preço, né? Mas se você fosse comprar no comércio hoje, digo em português, uns R$ 70, R$ 80, 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 R$ 80. Então, o livro original. Pode ser que, não sei ainda onde, depende do quantidade de pessoas. O mínimo é dez pessoas. Se não tiver dez pessoas, não vai sair. Se tiver dez pessoas, sai. Aí depende. Se forem dez, só tem vinte vagas. De dez a vinte, a gente escolhe o lugar conforme o público. Essa decisão pode ficar no diminuto, porque janeiro é o mês mais fácil de arrumar lugar em Curitiba. Porque não tem nada, não acontece nada, nada, nada. Então, se vocês quiserem, se alguém tiver interesse, então, reserva aí um lugar. Muito bem. Então, continuamos? — Tem uma figura. — Tem uma figura, né? — Tem uma figura, né? Agora, então, vamos lá. — Mas é, mas não com apenas estrutura verdadeira, todos os que são desenvolvidos, porque, não é, estrutura, que existe homens analisos. Faça o trabalho de espírito sem manidade, que é a equipe de Deus. E a equipe de Deus está dando impacto em um alquilhante. Mas, a equipe de Deus, é a forma de que a equipe é certificada é uma discapacção de espírito da justiça de outros impostos e de outros impostos. A deus, com ação, se reforçou com um federeço de espírito de espírito e de outros, Isso parece uma existência antirigiana, como célula de energia que nunca nos abençoe nada. Parece muito pertinente, pois, o seu universo profundo, que vira em mim o que é ser. A humanidade e eu, a liberdade de morte, a área concreta, foi diferente de algo, que foi a humanidade que a liberdade de morte e a liberdade de morte. A arte moderna representa o espírito moderna. Ela é muito legítima, sob esse ponto de vista. Então, se o espírito moderna é materialista e é apenas louvado, não é? Portado para as coisas, é óbvio que ela também representa isso tudo. Ela é uma obra de matéria apenas e só isso. Você vê completamente a conotação espiritual. Só que o problema é que sempre tem um gênio que faz isso bem. Compreenderam o problema? Mesmo sendo uma proposição decadente, sempre tem um sujeito genial que é capaz de fazer isso muito bem. Muito, muito bem. E aí é por essa razão que a gente não deve se prezar nada disso. Continuamos. A crise de perfunda da área de ideias, portanto, a característica é mais geral na vida de um indivíduo, mas isso não se explica a maneira de providá-lo. Segundo dia, o espírito está estudiado em um indivíduo, em um indivíduo e em um indivíduo, em um indivíduo e em um indivíduo. É uma maneira positiva de olhar o assunto, mas, na verdade, perda mesmo da ideia, de qualquer tipo de ideia. Perda total. Cortá. Renouard. Renouard. É um pintor do impressionismo francês, um que pinta umas bailarinas. Eu, pessoalmente, não gosto. Mas é um pintor importante do impressionismo francês. Por isso que você entende assim, em meados do século XIX, por aí, o impressionismo é dessa época aí. Segunda metade do século XIX. Renouard é um dos mais nítidos pintores. O que é que você tem? O que é que você tem? A primeira é uma de uma de uma de uma de uma de uma de Fermeer. Fermeer. Fermeer é um holandês. Fermeer, é. O que é que você tem? Vocês já viram essa imagem mil vezes na vida, vocês não lembram, uma mulher com carne assim. Vocês lembrariam automaticamente se eu mostrassem uma fotografia. É, porque é esse que é o problema, não é? A gente também não pode achar que a arte é feita para a realidade como ela é, porque uma vez estava o Matisse – o Matisse é um pintor contemporâneo de Picasso – e o Matisse fez uma exposição e tinha lá uma mulher pintada de verde. Estava lá na exposição, chegou lá um casal e falou assim – mas, o senhor Matisse, essa mulher aqui está pintada de verde. Aí ele respondeu – mas isso não é uma mulher, isso é um quadro. Se a mulher fosse verde, de verdade, seria estranho. Mas aí está, a pintura não é feita para reproduzir a realidade como se fosse apenas uma tentativa de representação fiel. Ela é intermediada pela mente do… Por isso que eu digo para vocês, a arte é mimética. Isso é uma ideia do Aristóteles. A arte é mimismo. Você copia a realidade. Mas copia de que modo? Você não copia com uma absurda fidelidade. Você copia com uma autonomia. Por isso que as obras de arte não são em base. Então, um determinado assunto como, por exemplo, uma paixão impossível de realizar. Você pode fazer a interpretação disso pelo cristão Isoura, que é uma interpretação Wagneriana, ou pelo Romeu e Julieta, que é uma interpretação de Shakespeare. O que eles fizeram são diferentes. Em cada um desses dois casos intervieram coisas que são da autonomia do artista. Porém, é que tem graça a arte é fazer assim. Quer dizer, a fotografia, por essa razão também, é que é vista, muitas vezes, como sendo de… há certa dúvida sobre se a fotografia é ou não é a arte. Porque, reparem, quando o Morandi faz uma garrafa, ninguém pintava garrafas como o Morandi. Era um pintor italiano. Então, a garrafa que o Morandi pinta não existe na realidade. Só existe na tela do Morandi. Mas ela remete a uma coisa que existe, que é a garrafa. Continua sendo mimeticamente legítima. Agora, a fotografia que você pintava, a garrafa que você fotografa, existe na realidade. Entendeu a diferença? O que estabelece uma obra de arte? Então, a obra de arte é uma interpretação do real modificada por uma série de coisas que necessariamente intervêm. A opinião, o gosto, o modo de ver, a abordagem do artista. Enquanto que a fotografia é, na maior parte das vezes – claro, você pode fazer fotografia artística – mas, a maior parte das vezes é apenas um registro de alguma coisa que não está na obra, mas que está fora dela, que é o real, a realidade. Então, o problema todo é esse aqui. Quer dizer, o artista, ele produz uma interpretação do que está ali em volta. Mas essa interpretação não é uma interpretação para ser fiel. Porque a fotografia resolve esse problema. É uma interpretação sempre. Sempre há um conteúdo traumático, uma abordagem, há uma disposição de cores, de imagens. Tudo isso é interpretativo, necessariamente. E é aquela comparação das interpretações que você distingue os grandes artistas, os que são pequenos artistas. Um distingue do outro pela habilidade de fazer isso. Habilidade maior no número e menor no número. Em quem? Em quem? Em quem tem ele? Em impressionista. Em t skills student. Em sim! Ele, não sei. Ele já não‡... Um distingue, não é‡. Ele não‡ ele, não‡ ele não‡… Já é‡REAMSO125. Espreuçãoista. O Randolph, o Gaulkan, e o Cézanne › são os 3 que saem do impressionismo de e começam a conduzi-lo para a próxima escola, esses três, o Gauguin, o Van Gogh e o César. Esses três já são uma nova geração de pintores. Não se misturam com Manet, Monet, Renoir, Degas, são outra turma. E eles darão origem aos pintores modernos. Então, a pintura moderna não nasceu do impressorismo francês. Muito pelo contrário, o impressorismo francês era uma espécie de popularização, de redução da pompa da pintura clássica, do Davi, daquilo que foi dos clássicos franceses. E a pintura moderna já é uma obra transgressora, dionística, para falar em linguagem mitiana e camiliana, paliana, que já é uma demonstração da... Porque, veja, o que o Príncipe faz é tirar a arte da interpretação de Napoleão para a interpretação da Casa do Sol. Quer dizer, traz o foco da mimese. A mimética traz de um assunto público, um assunto religioso, político, para um assunto de convívio ambiental e tal. Agora, a partir do César, do Van Gogh e do Gauguin, sobretudo do Van Gogh, você vai ter a arte falando de coisas muito mais pessoais. Aí você começa a criar uma nova escola chamada Expressionismo, que substitui o Impressionismo. É Expressionista. Embora não seja um Expressionista puro, típico, porque ele é basicamente um autor de transição. A mesma coisa com o Beethoven. O Beethoven não é nem clássico, nem romântico. O Beethoven é um pouquinho de cada lado. Ele, às vezes, parece com o Haydn, não com o Mozart, porque o Mozart já é um estilo muito infantilizado, muito alegre. O Beethoven, às vezes, soa como o Haydn, que é contemporâneo de Mozart, e, às vezes, soa como Brahms, como os românticos títulos. Então, o Beethoven também é um outro artista, que é uma transição entre duas escolas. Então, o clássico é tudo pelo romântico, e o Beethoven está no meio. Pois o César, o Van Gogh e o Gauguin, sendo o Van Gogh o mais influente desses três. Aí há uma certa dúvida. O César também é muito influente. No instrumento, o Gauguin é menos influente. O que o Gauguin faz de original é ir pintar os indígenas, o Guarabora, pintar aqueles temas que eram considerados temas escúrios. Então, o Gauguin é muito mais pela temática. Nenhum impressionista é pintar uma índia nua, sensual, como fez o Gauguin. Então, o Gauguin, pela temática, o César, pela perspectiva, e o Van Gogh, pela abordagem expressionista mesmo, quer dizer, pela distorção da imagem, são os autores em potencial do movimento chamado expressionista, que irá depois ter todo tipo de maluco. Então, entre eles, os geniais gêneros, como o Picasso, por exemplo. É uma matiça, um grande pintor. Modigliani. Modigliani é contemporâneo do Picasso. Modigliani é um pintor que tem um viés licitamente decorativo. E é um pintor menor, assim, dentro da... Agora, ele tem muito sucesso popular, porque ele faz uma figura sem simpática, mas o Modigliani não é o mesmo nível dos outros. Agora, o Modigliani é isso. Modigliani era esse pintor, não era pintor. E aí ele faz aí uma torna-se aí, torna-se pintor. E fica fazendo durante toda a sua vida uma espécie de contraponto ao Picasso. Não sei, tem. O Picasso era a maior que o Modigliani como pintor, não tem a menor dúvida disso. O Picasso é um suportável, de jeito difícil, complicado, de uma pretensão extraordinária. O Modigliani é um suportável que atraía inimigos, fácil. O Modigliani foi uma espécie de inimigo, uma espécie de concorrente do Picasso na cena artística palisense. Mas o Modigliani morreu cedo, morreu de tuberculose, muito cedo. Não durou muito tempo a concorrente que isso fazia o Picasso. Bom, continuamos? Concorrente do Picasso. Acho que está permitidamente a uma espécie de um dos formas. Que SOILA lá, elimina amor. Aquele amor se parece totalmente a outro leito que nós podemos. SOILA lá, não existe simplesmente o amor. Muito obrigado, Gleito. Agora é, vamos lá. Muito obrigado, Gleito. Então, isso não é necessariamente, quer dizer, o que ele está dizendo é assim, se a arte, Doutor fala o ponto que eu levantei, se a arte é nímis, se a arte imita alguma coisa, então, num século onde morreu uns 100 milhões de pessoas, onde houve toda espécie de desgraça e de maldade, toda espécie de crueldade, dá para imaginar um século pior que esse, século XX. Então, há de criar uma forma que o representa, uma arte que o representa assim. Então, uma boa parte da fiúra expressionista vem disso, né? Vem disso, né? Então, é isso que ele está dizendo. Agora, atribuir à burguesia o desejo disso é, por outro lado, um engano, porque a burguesia faz também do contrário. A burguesia tem uma visão imaginativa do que seja a beleza, que é uma imaginação, ela não é autora de nada, ela não é autora da arte. Então, a burguesia compra quadros do calderário. E o que a burguesia compra? Quadros que pareçam ser, assim, representantes de uma determinada estética que você possa formatuar na sua sala, nada perturbador, nada complicado. Então, se você é um pintor que tenta vender quadros para galerias, as burguesias não compram quadros grandes, não querem quadros grandes, não compram nu, não pode. A burguesia, quando compram nu, é para botar no banheiro, nunca na sala. Então, a burguesia não transgride, porque a burguesia acha, ela consegue apenas imaginar a expressão do mundo imaginativamente. Ela não tem uma estética própria. Então, ela procura incentivar a quem está correspondendo ao seu centro estético. E é por essa razão que a burguesia nunca é transgressora em termos artísticos. A não ser que transgredir esteja na morte. Então, o Saat, que é esse sujeito lá na Inglaterra, que é um dono de uma gestora cidade, que é o maior colecionador do mundo, ele sai comprando os quadros mais estrambóticos, a arte mais transgressora que você puder imaginar. Mas a arte transgressora, não porque ele a aprecie como tal, mas porque para a burguesia fingir que não é a burguesia, às vezes, é um exercício bom. Catártico, entendeu? Fingir que você é transgressor também. Você não é. Você é dono de uma gente publicidade, você ganha bilhões de dinheiro. Então, como você é absolutamente tradicional, se o ponto de vista é econômico, o que você faz? Você se refugia numa aparência de transgressão, que é financiando o artista mais aquele que põe lá um monte de bosta de vaca e faz uma estátua de Nossa Senhora com bosta de vaca. Essas coisas que eles fazem, os montes. Essa arte é, de todos os compradores de arte, o maior incentivador disso. Se cair nas graças deles, fica rindo. Então, uma vez, deixa eu falar de Franca Maria Rich, tem um sujeito, tem uma editora, tem que dizer que é livro de arte, FNR, é um italiano. Ele coleciona até uns textos. Ele diz que muitos artigos que muitos artigos, como o Rick Waller, por exemplo, tem seus trabalhos valorizados por sorte, por causa da máquina. Mas quando o Fernando H. fez lá na questão da instituição, da máquina, por causa dos impostos, eles, para lavar dinheiro, contratavam qualquer professor, qualquer picareta, para dizer que eles tinham que comprar. E esses picarets eram funcionários também comprados e eles tinham que comprar. E os sujeitos compravam aquilo. Não tem longe, eles mandavam comprar essas obras para poder fazer uma reserva de valor. Isso nos anos 30, 20. O Adiola tem depois, né? O Adiola já caiu de 60, 70. O que eu conheço, a história que eu conheço do Botelho, tem um... Não, eu sei o nome do Botelho, mas não sei, não, não, ele não é... Está vivo na massa. Mas esse olho logo também. É assim? É que ele pensa o seguinte, né? Você não tem quase nada melhor para lavar dinheiro do que quadros. Porque, por exemplo, o Botelho, o tal do Botelho é um pintor colombiano. Vale milhões cada quadro. É, que tem figuras gordas. Não tem grande valor disso. É bonzinho, mas nada do outro mundo. No entanto, tem preços incrivelmente altos. É o pintor latino-americano mais valorizado de todos. Vivo. E a explicação para o sucesso do Botelho é que você... Quanto é que pagou? 60 milhões. Então, eu vendi um quadro com 60 milhões? Então, na verdade, você... Não é que apareceu... Era o dinheiro da blog que esquentou, né? Você não faz o que fazer com 60 milhões da blog. O que você faz? Diz que vendeu um quadro. Esquentou o dinheiro. E quem é que diz que não vale? Porque é completamente subjetivo. É, então ele se morra, não é preocupado? Claro. Então, os mafiosos, todos do cartel de Medellín... E compram marchando sempre para dizer que não vale isso. Então, um compra no outro, faz uma contabilidade falsa, de modo que aquele quadro vai sendo apreciado e vai sendo pago... O dinheiro que é pago com o quadro é o dinheiro... O quadro vai gerando vendas tictícias, portanto, esquentando dinheiro. Por exemplo, você ganhou, está sentando droga para 200 mil reais. Como é que você faz para dizer para o governo... Como é que você vai poder usar os 200 mil reais? Tem que dizer que foi de alguma fonte. Para pagar o imposto, né? Mas você tem que dizer que foi de alguma fonte lícita. Então, olha, eu vendi aqui um quadro do Plano e tal. Para quem? O Cicrano. Aí os Cicrano vão dizer, pô, mas como é que você tem esse dinheiro? Eu falo, não. Eu tenho esse dinheiro porque eu vendi um outro quadro para o Deltrano. E você cria daí uma fórmula de esconder negociações falsas, tremulares, poligonais, enfim, o que for, a origem. Ninguém mais pega esses labirintos de operações. Mas a gente diz que muitos escritores europeus podem comparar os Estados Unidos, porque alguns não precisavam falar direito. Pode ser que tenha algum sentido. Vamos lá? Continuamos. É. Esse é um problema do mundo contemporâneo. A arte virou... instrumento de campanha política. Então é o sujeito que faz a arte para divulgar o comunismo, ou a causa das mulheres, ou a causa dos índios, ou a causa de não sei quem, ou a causa dos homossexuais, enfim o que for, e ela vira apenas um instrumento de propaganda de algum grupo, e perde, portanto, a sua universalidade. Então esse é um dos defeitos do mundo contemporâneo. Então ser um artista no mundo contemporâneo é difícil porque a sua liberdade é tolida por três, de três modos. Primeiro, o Marchand tolhe a sua liberdade porque ele deseja um modelo que cabe na cabeça da burguesia. É o quadro fundamental, sem temas agressivos, formalmente muito bem-seito. Então está aí o Roderado. E aí o Edita Filva, como é que é, o Guilval Pereira, é todo mundo que vende quase assim. Aí você tem um segundo caso que é o crítico literário. O crítico literário quer obras que permitam que ele possa se exibir fazendo análises intermináveis sobre coisas que ninguém, que não estão no quadro, a Dariça Araújo, que era capaz de fazer uma página na Rede do Povo sobre um certo trabalho que não valia nada, na verdade, mas ela aproveitava para falar das próprias teorias, dos próprios estudos dela. Então, o crítico literário quer obras que sejam assim abertas, que permitam muita conversa. E o terceiro tirano, o misturador, é o curador das grandes produções. Esse curador é o sujeito que quer que a obra tenha relação com algum fenômeno social. Então, se a obra for pró-gai, então entra. Se for pró-indo, entra. Pró-mulher, entra. Pró-negro, entra. Então, a obra tem que ter alguma conotação polêmica, tem que estar relacionada com algum momento da vida pública. Então, as bienagens todas têm uma temática. Temática é urbano versus rural. Então, aí você vai aceitar quase o pessoal do MST, só porque são do MST e não porque têm um valor encyclado. Entenderam o que faz o curador da Bienal, o curador de qualquer exposição que tenha uma conotação, qualquer salão de arte é assim. Então, o artista clássico, para poder viver nisso, prefira submeter uma dessas três tiranias, o que gera artistas com muito pouco poder de manobra na prática. É difícil de fazer, de ter uma autonomia dentro desse mundo, cada vez mais duramente, cada vez mais forte isso, cada vez mais difícil construir um espaço. Tudo bem? Continuamos? Sim. E, por fim, do caso, essa intercomunitação, que não se lhe, por fim, do caso do processo, contra uma sociedade no grupo, da população dos mares da terra, da altura, que, como tais, se tornariam-se... Por isso mesmo, né? Por isso mesmo, arte. Então, para você ver no caso da literatura, Graciliano Ramos e Jorge Amado, ambos escritores do Vicete e Partidão. Não eram só esses dois. Também tinha Raquel de Queiroz, também tinha o José Luiz, o ministro Rego, todos esses grandes, esses romancistas, o Dionélio Machado, do Rio Grande do Sul, eram todos funcionários do Clatidão. Então, estavam aí para produzir uma arte engajada, uma arte que pudesse sensibilizar para a causa comunista. Hoje, Jorge Amado, tem até um estudo que foi feito sobre a obra do Jorge Amado, mostrando que a temática dos livros acompanha exatamente a sequência de orientações do Partido Comunista, do Dainton Internacional Socialista, que é a matriz comunista internacional. Então, o Jorge Amado ia produzindo enredos de acordo com a fórmula. O Graciliano Ramos, que se transformou em comunista, ele era comunista antes, mas do Partido como filiado, bem mais tarde. Então, o Graciliano Ramos fez obras também de cunho social, que, no entanto, são maiores e transcendem essa dependência ideológica. Por quê? Porque o Graciliano Ramos, em explicar isso ao Paulo Mercadente, o Graciliano Ramos não acreditava que a sociedade, o governo, o partido fossem resolver os males da humanidade. Ele sabia que as tragédias humanas foram maiores do que isso. Então, ele escrevia obras sobre a tragédia humana, que não tinha aquele ranço partidarista, que não tinha aquela sensação de estar vendendo para você peixe estragado por peixe fresco, enquanto que o Jorge Amado, você vai lendo e vai sentindo aquele ranço comuna. Quer dizer, ele querendo produzir uma organização do comunismo em cada página. Então, o Graciliano Ramos escreveu livros que serão livros perpétuos, enquanto que o Jorge Amado será visto como um gorg, um escritor do partido, daqui a cem anos. Aqui no Brasil, não, porque ninguém entende nada, quer dizer, ninguém percebe nada. Mas, assim, sob o ponto de vista de crítica rigorosa, o Otto Marekarpur, daqui a cem anos, vai olhar para os animais, vai dizer, não, esse cara aqui era apenas um publicitário do PT, do PC, enquanto que o outro, não, o outro escreveu obras que transcendiam essas circunstâncias. Então, a obra que faz sentido é aquela que transcende o seu tempo. Nada é mais medíocre do que você ser um homem do seu tempo, ser um autor do seu tempo, ser uma obra do seu tempo. A obra não tem valor quando ela transcende o seu tempo e fala de todos os tempos. Quando fala só do seu tempo, não é apenas uma peça perecível. No mesmo modo que o seu tempo perecerá, ela também perecerá, não tem nenhum valor, nenhum processo. Esse é o ponto central. O exemplo da decisão dos livros, que são recomendados pelas escolas dependendo com o secular também. Então, uma última, uma grande, ela passa uma lista de livros que, de repente, será abordado a sua agenda ou não, não é? Não, porque é o cartápio intelectual dos professores que fazem a prova. Quem são os professores? São os professores engajados com a esquerda. Então, eles irão, obviamente, fazer uma lista enviesada, não é? Porque o que eles querem, na verdade, é apenas formar militante. O que eles chamam de educação é formação de militante. E é por isso que você nunca vai encontrar uma verdadeira educação na universitária, a não ser que você tenha a sorte imensa de cair na aula de um sujeito bom, um sujeito realmente bom. Para mim, nós ficamos ignorantes, porque na época de modernidade não tinha, assim, condição de... Quer dizer, eu vou dizer para o meu sobrinho, assim, qual é o professor mais culto que você tem, que eu poderia, por exemplo, contratar para dar um curso, uma atividade qualquer que tiver... Ah... Não é digital. Aí eu perguntei. Ah, então peguei o nome, entrei na internet e tinha lá o currículo Lattes, o sujeito. Lattes. Para o sujeito não ficar chutando títulos que não tem e tal. Então chama-se Lattes em homenagem ao Santa Lattes, que era esse físico que morreu. E no currículo Lattes tem lá. Quase de educação. Tem lá. Doutorado. Cuspe. A orientadora. Marilena Chaui. Térgio. Não sei o quê. Não sei o quê. Cuspe. Mas se o meu sobrinho, que é um menino inteligente, não consegue reconhecer nada mais culto do que isso, compreenderam em que pé nós chegamos? Chegamos no pé. Quer dizer, o Atumalé Carcô daqui a pouco é, assim, alguém incompreensível. Daqui a pouco não há mais brasileiro que possa entendê-lo, porque ele é o intelectual padrão, modelo de intelectual. Ele é o intelectual amplo, abrangente, inteligente, que leu tudo, que consegue relacionar música com literatura, com poesia, com um pouco de cinema. Ele é mais literatura e música. Mesmo assim, ele é gigantesco. Quer dizer, o que precisa fazer para você gerar alguém assim? Quase um milagre no Brasil. Milagre, 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 milagre. Então, a nossa redução de qualidade foi tão madruca e tão grave, nós perdemos até mesmo referência do que seja cultura, seja um sujeito público. É mais ou menos assim. Antigamente, quando você não sabia alguma coisa, você estava com vergonha e até um professor particular para te ensinar escondido. Entendeu? Você não sabia português. Aí você estava vindo para ver se você conseguia. Hoje, você alega a cidadania do mal português como sendo a solução do problema. Quer dizer, eu não só não vou estudar o certo, como eu vou dizer que o certo é que está errado e o errado é que está certo. Eu acho que o juradinho que a gente, quando foi representado, mandado para um investigador, que estava vindo, ele falou, mas o que fez isso? 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 E aí ele disse, não, não, não. Você colocou o terceiro com o secretário? Você está vindo para você? Ele falou, não, não. Ele falou, não, não. Ele parou o bolso dele, colocou o seu particular e o homem já foi muito bem. Ele falou, não. Ele falou, não, não, não. Ele falou, não. O senhor se perguntou o baía, é isso? É, não, nem os sonhos mais… Ele era o governador da baía. Então, quando você não consegue saber a norma culta, a primeira coisa que você faz é criminalizá-la. E aí coloca qualquer coisa no lugar a título de quem se comunicou, está comunicado. Porque, afinal, como dizia o Chacrín, esse paradigma de cultura brasileira, quem não se comunica, se trombica. Então, pronto, você vai lá e defende a ignorância. Não tem até uma presidente pública que defende o seu analfabetismo como sendo... Agora ele acabou de dizer que ele acha que a grande missão do Médico Sul é unir todo, entre a Patagônia e a Terra do Sul, unir todos os povos da América Latina. Só pegou os pinguins, não é? Só pegou os pinguins. E a piada engraçada é que ele, quando soube a guerra, aí, da tal da greve dos lutadores de novo, que ele, então, para falar a chazear Maria Antoneira, que teria dito, né, do Vira-se aí, né, que teria dito que não há panhas, então, que como breostes, ele teria dito. Não tem avião com boi de ônibus. De não, sim, avião com boi de ônibus. Teria dito. Se o vosso gossom pedioseiro era o meu, né? Mas a gente fez andar, né? Continuou a luta do lado. Ainda uma vez, existe uma forma, é melhor uma nova forma, uma nova, olha uma nova proporção, para respeitar as alterações, os pratos e os direitos da sociedade humana. Não é pelo, não é? É. Uma dúvida, agora o caso é o que significa direcionante de uma linguagem da teórica, uma linguagem da teórica, uma linguagem da teórica sobre o excepcionismo, e serão em paz. O público, muitas vezes, fica embaraçado e afirmado pelo excepcionismo. O público só pode visitar naquilo que vem lá, naquela célula, do que ele esqueceu. Então, a gente vai responder. Veja uma relação fechada entre aquele que vê o que é Cristo. É, mas toda arte é assim, em última análise, tá? Porque, mesmo quando a arte não era assim, mesmo quando você fazia lá uma paisagem, de algum modo você está reproduzindo, por exemplo, uma marinha do Fanchetti, que é o melhor pintor marinheirista do Brasil. Fanchetti é o melhor, marinhas do Brasil são os Fanchetti. São todas tristes, são todas soturnas, são todas nevancólicas. Então, ele pintava o que ele via, pintava aquilo que ele sentia sobre aquela situação. Então, ele não tinha pretensões fotográficas, mas o que ele pintava era a impressão. Por isso é que o Benedetto Crotti diz que a arte é a expressão de uma impressão. E não há nenhuma definição melhor do que a arte. Dizia que a arte é a expressão de uma impressão. Então, você tem uma impressão sobre o mundo, você expressa essa impressão. Depois do que é que você te impressionou, você expressará uma cena magnífica transcendente, ou, então, uma angústia da qual você não sabe, pré-suicida. Falar um quadro angustiado, terrivelmente mal, para baixo, enfim. E, como não, eu vou me perguntar. Eu quero dizer parte. Olha, se olharmos quando há os Espíritos, geralmente temos um plano de um corpo, tendo um mundo em si em comparação com aquilo. Por exemplo, os os Sósis Físicos, um país será transformado e divergindo o peso. Em correio como os Sósis Físicos, assim, diferente de uma grande movilidade do corpo, mas também um outro homem, um outro homem, um outro homem, um outro homem, um outro mais na visão social que na corpórea. Aquela é mais visualizada que ela, sobre a indústria transformada na mistura do interno que deve ser. Mediante a testes de feitos, muitas pessoas, o Doutor Domínio diz que a Deus não direita é assim, a preocupação dos homens, dos homens, dos homens, dos homens e dos homens que são os homens, dos homens que estão criando sempre o interno que vêm gerir, a identidade e a identidade e os homens. Não só que o Cristo contém e leitão do outro. E não só o que o Cristo envia. O Cristo é o Ponto. O homem está no contrário. Por um homem, o homem está em contrato. Pode o homem ensinar o que aconteceu? A livro sentirá com medo do dia ou qualquer. E agora o homem conta para a nossa igreja, e não é o ex-cortivo humano do nosso peito. A credulidade da sua igreja, o homem tornou-se dentro da sua própria alma. E não tem mais sentido de uma grande necessidade, tanto durante uma mágica. Ele conhece essa que roubou a alma. E se ele quer dizer a ver, porém, não ressentou. Luta a ver. Luta da alma para mais. Não vivemos mais do som. Não vivemos da verdade, não sabemos mais formados do que o homem. O homem que se livra do lado da alma, a natureza é privada do alma. Apresentamos ainda como outras fatores que nós mais gostamos de um ano depois. Óbvio, até acontecer similares. É isso? Talvez o melhor recorte a respeitar o homem que se livra do lado da alma, a natureza é fácil. O homem que se livra do lado da alma, nunca prometa mais transformada pelo horror da morte. Nunca se livra do lado da alma, nunca mais transformada pelo horror da morte. Nunca o homem que fez uma morte. Nunca mais inquieta. Nunca o homem que fez isso. Nunca ou seja o homem que fez isso. Nunca. Nunca. É uma definição desse Herman Barras, do que seja o expressionismo. Então, o que tem relacionamento e sentido é que o supressionismo rita com a angústia que a pessoa sente mais importante do que fazer a mimética da natureza, como o supressionista fazia. Então, o Degas fazia lá uma paisagem que ele devia interpretar, o Serro fazia isso de modo pontilhado, chegando com a sua técnica. Agora, o Grupo Cobra, por exemplo, está aí querendo botar a angústia de sede para fora, como se o quadro fosse uma sessão de psicanálise. Então, o que você fez simplesmente foi transferir o objeto da mimética, você agora não está mais olhando para a natureza, mas está olhando para o seu mundo interno. E aí, o que foi acontecendo foi que nós saímos no ato transcendente e vemos que é cada vez mais próximo do imanente. que é o transcendente. Então, você sai do transcendente, que é a pintura medieval. Aí, na Renascença, você abandona o transcendente para falar da antiguidade greco-romana, está falando de coisas imanentes, mas distantes de você. E vem vindo. Até que chega no século XIX, está falando da sociedade, dos conflitos, da rua, ou então dos temas cotidianos, das paisagens, enfim, do mundo. É o Toulouse-Rothré pintando Toulouse-Bergé, as bailarinas, que são aparentemente temas imorais para a tradição europeia, mas já começam a ser viáveis. E, no expressionismo, você sai do mundo de fora e entra dentro de você. Na medida em que o expressionismo não vai encontrando, vai esgotando esse tema, você sai daqui e vai para a mesa, para o seu pedaço absolutamente animal da sua existência. E, quando terminou, não tem nem mais a mela para fazer. Aí, você começa a fazer essas brincadeiras chamadas de instalações, arte cosmoderno, cobrir o prédio como faz o Cristo, o Cristo cobre um prédio com um lençol branco. Não é isso? Quer dizer, você sai do mundo realmente pessoal e vai para alguma coisa que não é nada. O que foi uma lenta decadência no sentido de transferência do tema transcendente para cada vez um tema mais imanente. É claro que isso não é um processo coletivo. Em todas as épocas existem indivíduos fazendo a mesma coisa, fazendo isso em todos os sentidos. O que acontece é que há uma linha de predominância que implica uma decadência. Não é nada implica que você não tenha alguém hoje pintando a transcendência. O que dizem que estão no samba nesse? O baixo do enredo, né? Quem? O samba nesse, no geral. Mas é que aí é outra coisa, né? O samba-enredo, né? O samba-enredo, né? O samba-enredo, né? Não, é que aí você tem uma outra coisa, que aí você tem uma conjugação da densidade baixa e da forma no samba, né? Não no desfile. O desfile tem que ser interpretado como uma coisa teatral. Então, o desfile, como um conjunto, equivale a uma novela Globo. Ele tem baixa densidade de conteúdo e sofisticação de forma. Agora, ou samba-enredo sozinho, interpretado sozinho, tem baixa densidade e baixa forma. Uma vez eu... Eu contei para vocês. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro com uma moça lá, uma dinamacia, contei para vocês. Eu falei, pô, mas o pessoal canta sempre e diz a música. E de fato é igual a música, de pensar bem. O cartão, olha. O cartão ali na frente da minha rei fez, eu não uso uma mensagem de tradução de ele, eu não faço mais isso na samba. É... Já passou. É? Já virou uma porcaria... É... Com tradução que ele nem fez, os traduções... Já virou uma porcaria indescritível. Nem invadável nenhum. O que é um dele? Ele... Eu lembro aí que se diz como autor. É, ele está igual aos corpos, e ele não está igual a música. Um... Eu não sei dizer. Eu não sei dizer que o quadro dele é anymore. O William Blake... O William Blake... O William Blake... O William Blake... Eu não sei, Pau, tem que estudar um pouquinho também. Não consigo agora localizar. Não sei, não é? O Alvin Rosenthal, você falou que foi um corretto. Entrou um pouquinho. É... É, mas... Ele tentou um pouquinho. pintor quando morou na Itália na experiência, mas ele não tinha visão, ele não era cego praticamente, não conseguia ser pintor. E teve uma doença, ficou cego três anos. Ela tentou pintar também, tentou ser pintor, pintou quase. Mas não deu certo porque ele não tinha capacidade visual para pintar. E ele acabou recuperando visão num olho só. Passou a vida inteira meio cego. A vida inteira meio cego. E ficou doente muito cedo. E nunca conseguiu recuperar a visão venateira mesmo. Não sei, William Brack, eu não sei. Vamos lá. Até a gente não tem um trabalho muito forte, veja só. Vencer é o trabalho mais pesado que há. E talvez seja a essa razão da opinião, porque tão poucos eles estão a isso. A gente me refiu. A pessoa poderia estar ali no seu próprio sexo, mas não dizer que ele, um tipo de interioração, de exagia. É que o povo, a pessoa, quer entrar mesmo, quer comprar a coisa. O segredo de tudo é entender a diferença do reino da qualidade e da quantidade. É o objeto desse livro aqui do verão. O reino da quantidade. É a explicação que o Renegui não dá do fenômeno. O que nós vimos aqui no primeiro semestre, a Cris do Mundo Moderno, que é o livro que antecedeu esse aqui. Só que essa é uma obra muito mais explícita, muito mais completa. Muito maior. Então, o que acontece é que, a partir do pressuposto de que existe uma variação de essência no ser humano, que tem um pedaço que é alto, que é espiritual, que é transcendente. E tem um pedaço baixo, pesado, que é material. Aquilo que é pesado, cai. Pesado, cai. Então, a queda, se referencia-se ao relato bíblico de Adão e É, como se falou, a queda. A queda é o que é. Você tem que ficar do mundo espiritual para o mundo material. Quando você cai, você cai dentro de um corpo físico. Então, a sua existência passa a ser progressivamente mais física. Pela mesma razão pela qual tudo aquilo que tem peso, que tem massa, é atraído pela gravidade de trabalho. Então, a queda é o processo de atração do homem para a sua própria natureza física, material concreto, real concreto. E essa existência real concreto vai sendo cada vez mais predominante em você, cada vez mais predominante, até que, chega uma hora, perdemos completamente vista qualquer coisa que seja espiritual. A referência passa a ser meramente física. Por isso que eu digo para vocês, começa com as iluminuras da dinércia e termina com a fábrica de merda do italiano. Então, você é um talentoso. Você, mais ou menos, está na frente das relógias. Ele não é parente, antecessor do outro, sei lá quantas gerações. Mas o problema é que o que você considera objeto de reflexão artística, objeto de contemplação artística, porque o objeto de arte, obrigatoriamente, tem uma característica. Ele tem que ser contemplativo. Então, um automóvel bonito não é uma obra de arte, porque o automóvel não é feito para fins contemplativos. O automóvel é um objeto de uso. Então, o fato dele ser bonito é apenas uma circunstância da sua existência. Ele não é feito para ser contemplado, nem que seja uma Ferrari, é feito para você andar com ele. Uma cadeira mista, sei lá, uma cadeira, Frank Lloyd Wright, é um objeto de uso, mesmo sendo bonito. Um prato, um restaurante bem montado é apenas um objeto de uso, não é um objeto de arte. Palheres são objetos de uso. Mesmo a arquitetura é assim, mesmo os prédios têm uma natureza utilitária, antes de mais nada. Então, um prédio não é uma obra de arte. Uma obra de arte, para poder ser construída como tal, obrigatoriamente, precisa ser voltada para a contemplação. Então, o que acontece? Contemplação do quê? De alguma coisa. Por isso aqui, o Aristóteles diz que a arte é mímite. Quando você contempla aquilo que transcende você, que é espiritual, isso gera um determinado tipo de arte. E quando você não imagina que possa existir nenhum mundo espiritual, você contempla a sua própria imanência. O que é a sua própria imanência? O escarro, as excreções, o seu próprio cadáver. Então, o cadáver passa a ter uma importância existencial. Então, você fez aqui uma vez um festival de gravura. Imagina um festival em um bienal de gravura. Começa aqui, chamado isso de gravura, o que é um absurdo total. E o sujeito que escreveu uma geladeira e que tinha uma placa assim, abra. Você abriu a geladeira e a geladeira estava cheia de peixes todos, porque não estava ligado na tomada. E você abriu assim e sentia aquele odor horroroso, como um soco que vinha ali dentro. E isso é considerado orgulhado no contexto moderno, que afinal de contas está lidando com alguma coisa do mundo real concreto, que é o odor da futilecação. Aplastinação de corpos, uma grande obrigada, que tenha saído de pessoas para o mundo, para o mundo e para o mundo, para o mundo e para o mundo e para o mundo e para o mundo. É pegar um corpo humano e tratá-lo de um modo que ele fica preservado, como se fosse um... Um colégio. Não, não é isso, porque é outro processo, não é? Não é embalsamento. Todas as partes indígenas, todas as questões. E já é uma coisa completa. Alguma coisa que você quer. A morte e a decadência absoluta e total. Você compreendeu como é que se compreende isso nisso? A morte e a decadência absoluta e total. Eu estou explicando para vocês como é que esse fenômeno se dá como fenômeno histórico. Ele é completamente coerente com a própria decadência que acontece dentro do ciclo cósmico, de destruição da transcendência. Então, cada vez mais você está perto da imanência. Como um sujeito que está rolando num abismo abaixo e está cada vez mais perto do fundo. Então, você descendo um abismo a toda, descendo uma ladeira num automóvel sem freio, você vai parar no fundo no fim. Ou seja, a nossa tendência, a nossa possibilidade de salvação e de manutenção da forma humana é a tentativa de recuperação para cima da nossa existência. É a história da metamorfose de Kafka, que está num programa, aliás, do ano que veio, dos encontros. A metamorfose de Kafka é um sujeito que chega em casa, acorda de manhã, não sei que hora que tanta, e ele, durante a noite, transformou-se numa barata. É, um clássico qualquer. Tamanho normal, assim, não é normal desse tamanho. Tamanho, assim, de um homem. E ele está cheio de viajante. Ele fica preocupadíssimo que o chefe vai sentir a falta dele. Daqui a pouco ela vai ficar telefonando aqui para a minha casa. E eu, desse jeito? É, eu assim, como é que eu faço? Aí a família descobre que ele virou um inseto e a família fica absolutamente enojada com ele. Não acha muito estranho, começa por aí. A senhora não aceita como tal. E ele fica lá preso no quarto. A irmã é a única pessoa da casa que leva lá para ele, de vez em quando, um pratinho de comida e tal. Limpa um pouquinho lá a sujeira e tal. E ele vai aprendendo os truques. Vai começar a aprender a subir no pé, entendeu? Mas ele também não... E ele está sempre preocupado por causa que o chefe vai notar a falta dele. E um dia ele sai do quarto e o pai o agride e joga umas maçãs nele. E uma dessas maçãs penetra no corpo. O corpo morre e se infecciona e ele morre. E quando ele morre, então a família faz uma piquenique para comemorar. Até a gente tinha crescido. É, esse desgraçado morreu. O que é que essa história conta para você? É a história da perda da forma divina. Porque o ser humano só consegue manter a forma humana na medida em que ele a correlaciona com uma forma divina maior do que ele. E qual é a perspectiva e o direito existencial que tem um inseto de vida? É a vida de um inseto, muito curto. Morre, sim. Morre, sim. Morreu. E aí a empregada vem contar uma boa notícia. Não, que tinha morrido. Morreu e tal. E aí vai todo mundo tomar e fazer um piquenique para comemorar. Então, a metanorfose passa. Essa é a história. É a perda do sentido, é a perda da forma verdadeira, da forma divina que é, como é que diria assim, pervível, né? Se é que pode falar assim, com um piscar de olhos. E esse é o sentido do livro. Você não precisa de nenhum esforço para perder a forma. Qualquer goberta, você perde a forma divina. Naquela palestra do quadro de Bernardo, que é a partir do Renato de Pimenta, chamada Eumantino, que é o homem que começou a olhar para si próprio. Então, é isso. Não se deu conta de que é olhar para si próprio, o homem vai se curvando, se curvando de um animal, até o governo de quatro minutos. É, mas é isso. Essa é a arte. É o futuro da arte e é o futuro do Ogiondo Sérgio. O Ogiondo Sérgio já passou a viver exatamente esse fenômeno. Ele virou um inseto. Aí a família dá a chinelada mesmo. Mas, é, esse é o destino de um inseto. O que você faz quando você acha uma barata na sua casa? Você não tem possibilidade dela? Não se pode nem culpar a família. Pô, tinha lá uns hóspedes que moravam lá. A família alugava lá uns quartos. Aí os hóspedes, quando descobrem, ficam horrorizados, vão embora. E eles aí, então, falam, pô, mas essa perdeu até essa graninha aqui do aluguel. Toma, não é possível. Mas, olha, essa ali está uma fase de casca. Para ler esse, é esse. Agora, os bobalhões modernos acham que é um livro. Para que dizem, ah, viu que dá para você ser diferente. Fica todo mundo implicando em você. Então, adolescente, quando lê esse livro, acha que o livro é um libéu adolescente. Para mostrar o quanto diferente. O sujeito é homossexual, então, olha, entendo. Quem é diferente é perseguido. Na verdade, é uma ingenuidade imensa. Mas você interpretar tudo assim, como se fosse uma questão de gênero. Entendeu? Na verdade, o caso que está falando de uma coisa muito mais profunda do que isso. Mas, o meu Deus, aí, na página 28, falando aqui em relação ao Espírito, que você reprata no quadro e pelo Espírito, certo? Não, cuidado com a palavra Espírito. Você reprata no quadro a sua impressão. Ok. Tudo bem. Aí você relata com o revelador de homens e vai ter uma impressão no quadro. De acordo com o seu relêncio. Cada um faz o que acha que é importante. Então, o que você pinta? Aquilo que você acha que é importante. E você pinta a interpretação. Então, qualquer pintor é assim. Você pinta alguma coisa que você interpreta. Se você é um sujeito que tem uma sexação sexual, pintará apenas... Então, você tem que apresentar um adulto pintor, depois que você ficará mais em obras de arte, você tem que fazer o modelo. É, as interpretações são autônomas. Você não consegue... Você não pode alinhar os olhos. Mas o que acontece com um grande artista é que ele fará, provavelmente, uma obra de arte. Seja uma sinfonia, seja um quadro tão rico, por ponto de vista de forma e conteúdo, que ele permitirá um sem número de leituras e interpretações. Então, aquilo que se chama de arte erudita é aquela que faz coincidir. Uma enorme densidade de mundo com uma enorme complexidade de forma. Então, quando você pega uma sinfonia Wagneriana, ou pega qualquer grande obra, qualquer vídeo musical, você pode ouvir trezentas vezes a peça. Você está quase ouvindo, pela primeira vez, cada uma delas. Porque a complexidade musical é tão extraordinária que você vai ouvindo e vai descobrindo natismo. É como um quadro de Velázquez. Então, o dia que você for à Espanha, vai ao Museu do Prado e vê os Velázquez. Lá estão os Velázquez de Velázquez. Então, você olha para aquilo e você não entende como alguém pode ter ficado alguma coisa tão complexa, tão extraordinariamente rica. Então, toda obra de arte extraordinária é uma obra de arte de enorme complexidade, que produz um potencial enorme de leitura. Enquanto que a obra popular, ela é naturalmente mais simples. Mais simples. Então, o problema é que, embora você não possa nunca alinhar perfeitamente o que o autor pensa do que o apreciador interpreta, pode ser que em alguns momentos isso seja assim. Agora, quando você está falando de obras de arte, de natureza literária, aí você tem uma chance muito maior de encontrar um alinhamento, porque o sujeito que conta uma história para você conta para te contar alguma coisa, justamente. Enquanto que um quadro não é necessariamente uma história. Você não conta uma história que você tem no quadro. Agora, até tentar. mas tanto as artes plásticas quanto a música, elas têm uma abstração natural que impede que você encontre uma história com muita objetividade. Então, qual é a história da 5ª Sinfonia de Beethoven? O que é isso? É a morte de Beethoven percebendo que está morto, que é a morte que vai tomá-lo? Será que é alguma homenagem ao Napoleão? Porque ele tinha a maior admiração. Será que é a surdeza? Será que é a surdeza? Que naquela altura já estava muito avançado. A 9ª Sinfonia é uma sinfonia o quê? Então, o Pedaço Cantado, que é uma poesia de Schiller, chama-se Ode à Liberdade. Mas é sobre a liberdade, que é o nome do livro todo? Não sei. Nós não saberemos nunca, de fato. Então, no caso da música e no caso da pintura, há alguma dificuldade de você interpretar. Então, você pode entrar em harmonia com o pintor ou com o consultor por várias outras maneiras. Mas, quando você faz um romance, o Vermelho e o Negro, o romance quer te contar alguma coisa. Então, aí é possível que você consiga fazer uma unificação de apreciatura de obra com base na ideia central, que pode ser descoberta com um pouco de esforço. Então, é por isso que a literatura é um tipo de obra absolutamente diferente das outras. Porque a literatura é uma obra narrativa. É por essa razão que você nunca vai ouvir um literático, um escritor, se apresentar como um artista. Já viram? Um escritor dizia, eu sou um artista. Não, ele dizia, eu sou um escritor. Um dramaturgo se apresenta como um artista? Não, isso é tudo como um dramaturgo. A palavra escrita ou falada, no caso da teatral, por exemplo, a palavra sempre pertence a um universo diferente de obras artísticas. Ela não se confunde com as obras artísticas não faladas. Então, as obras artísticas se dividem em dois tipos de obras, as artes do tempo e as artes do espaço. E cada uma dessas tem, portanto, limitações e possibilidades em função dessa diferença. Eu estou escrevendo isso tudo num livrinho, que é uma interpretação mimética da pintura, só da pintura, para tentar explicar tudo isso com detalhamento. Agora, a palavra escrita não é a mesma coisa que a imagem pintada. É outra coisa. Porque ela conta uma história. Então, se você conta uma história, as artes se dividem em artes que contam história e artes que não contam história. Então, tem um pedaço da música que conta histórias. Não tem óperas? A ópera conta histórias. E isso a torna diferente do resto da música erudita. Porque ela é diferente. Ela conversa com você, contando uma coisa para você, para você entender uma história. A mesma coisa não acontece com uma sinfonia que não tem nada escrito. Uma sinfonia são meros sons que se sucedem e que podem ser interpretados. Mas a música, em princípio, não precisa de nenhuma interpretação. As sensações que você vivencia, a partir do estímulo daquelas, daqueles sons, é o objetivo da música. O Wagner me parece que se repetiu, que ele conseguiu uma série de águas completas. Conversava a minha música, puramente, não atingiu o objetivo que ele queria. E nem a coisa disso. O Wagner é... Você pode até mesmo dizer que Wagner não fez ópera. Que a ópera não chega até Wagner, no conceito antigo de ópera. Porque a arte wagneriana é a obra da arte total. Ela é música, poesia e teatro ao mesmo tempo. E por isso é que Wagner é o autor dos próprios libretos. Isso não é uma coisa comum. Mozart não escrevia os libretos das suas pernas. Você pega o Dom Giovanni, que é talvez a melhor ópera de todas, a mais perfeita das óperas. O libretos é Dolores do Taponte, que por sua vez contou a história com base no livro do Molière, Dom Juan, O Convidado de Pedra. Que é de todas as apresentações do Dom Juan mais conhecido. Então, o Wagner escrevia os próprios libretos. E isso fez com que os libretos não fossem muito bons. Às vezes são ruins a poesia de Wagner. Não é poeta, ele é um músico mais do que poeta. Mas ele queria fazer isso, que é a arte total. Que é a expressão artística, independentemente de forma artística. Portanto, a expressão artística total e conjunta. É mais do que ópera. É uma espécie de dramatização única e conjunta e harmônica de tudo com tudo. Então, o Wagner é um autor, um compositor muito, muito especial dentro desse universo artístico. Porque ele tem quase, quase que ele construiu uma modalidade diferente, única. E depois não teve prosseguimento, né? Porque no final do século XIX, Wagner é um sujeito do século XIX. No final do século XIX, já começam a aparecer as formas artísticas contemporâneas, que de certo modo, o substituem. Para começar, o sujeito do cinema. O cinema já é capaz de produzir esse efeito que o Wagner gostaria de ter feito. O anel dura duas horas. São quatro óperas e três a quatro horas cada uma delas. Isso. E a anel é dele. Você conseguiu apresentar o primeiro tempo que ele quer. Primeira vez, né? É. É. E ele diz, vai ter algum lugar. Mas, se você for fazer, ele vai aguentar. São duas horas. Esse dia que ele não vai aguentar o intervalo, só com o objeto, né? São quatro pernas. O ouro do Reno, a Valkyria, Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses. As quatro óperas do Círculo do Anel. Círculo do Anel são quatro óperas. O ouro do Reno, na sequência, né? A Valkyria, Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses. E, no meio, ele fez o Cristão Isolda. Estava apaixonado pela mulher do nosso sujeito lá. A Coutinho? Não. Coutinho é filha. É filha dele. Não. É filha do Liss de Cavalumeiro. A paixão dele era a tal da Manandela Matilde. 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 Que era filha lá de um sujeito rico lá. Então, ele se apaixonou por essa. Matilde não foi respondido. E, aí, ele fez o Cristão Isolda em homenagem a ele. Depois, casou com a filha do Liss. A Cozima era filha do Liss. Que era o maior pianista daquela época. Ninguém Tocopiano como Liss. Dizem, né? Ninguém, jamais, na história, Tocopiano também como Liss. Mas, na verdade, o Valkyria, o sujeito, ele sempre errou. Ele levou a grana, ele sempre errou. O Valkyria era uma figura polêmica, para dizer só isso. Ele teria sempre uma opção de coisas que nós precisaríamos errar. Era um vagabundo. Era basicamente um oportunista, assim. Era um tipo oportunista. Difícil de julgar, moralmente. Não é uma pessoa muito, assim, tradicional, diria assim, ortodoxa. Mas era um gênero para hoje, nada. Não é de semita ao extremo, assim. Veja bem, não é autor do nazismo. Mas tinha um óbito judeu que, no sentido... Mas tinha uma ideia de uma óbito para qualquer vez. Ele fez o... O reino do Vipê, que segundo lá fez, mandou construir aquele... Aquela casa de... Tem um bairroite. Bairroite. E na Bavária tem lá um imenso... De um teatro. Foi construído só para fazer o anel. Para encenar o anel. Então, todo ano tem lá um festival Wagneriano. Fazem um anel todo. Todo ano tem. Todos os Wagnerianos do mundo vão lá. Percoendam lá o festival de Bairroite. Que é uma cidade lá da Bavária. Feita... Mandaram construir especialmente para o Wagner. Por esse rei Ludwig II, que era maluco, doido. E morreu suicidando... No lago de... Ele pulou no lago, né? Estimulou... Doido barrigo, assim... Doido barrigo. Esse Ludwig II foi o autor daqueles castelos. Aquele castelo... Noit-Weinstein. Faz tudo quanto é castelo cultural. Noit-Weinstein. Faz castelo de casa. E a naranja do... Noit-Weinstein. Então. Aquele castelo chama-se Noit-Weinstein. Que é da... Ele mandou fazer. Mandou fazer uma réplica de Versalhes. Lá em Primm, onde eu morava. Lá onde eu morava em Primm, em Kimse. Tem uma ilha chamada Heren-Kinse. E nessa ilha ele fez uma réplica do castelo de Versalhes. Menor, né? Muito menor. E mandou fazer também o castelo Lindau. Fez vários castelos. Foi um... Nessa época a Bavária era independente. Não era parte da Alemanha. Só se unifica com a Alemanha depois. E ela... E ele... Ele recolheu o Wagner, que estava completamente falido. E financiou a carreira do Wagner. Dando dinheiro para ele. Não sou nem muito agradecido. Mas... Sei lá. É... Bom. Continuamos nós um pouquinho, pessoal. Abraço. Tchau. Até. Muito. 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 É, ele vê mais ou menos o seguinte que é, algumas coisas que parecem feias não são totalmente feias, porque se a feiura tiver alguma proporção, pode ser que ela também tenha valor. Então, quando o Picasso faz uma figura humana deformada, isso não é feia, não se puniça. Entendeu? Quando a figura humana deformada de Picasso tem uma enorme qualidade artística. É isso que há de se entender. Por exemplo, qualquer desenho, quanto maiores forem as mãos desenhadas, mais bonito fica. A mão tem que ser muito grande e os pés também. Então, isso nunca pega mal, nunca fica ruim em um quadro de mãos e pés grandes, maiores do que o natural. Então, essa desproporção das mãos e esferas, embora pareça em si um indício de uma monstruosidade, é artisticamente muito bonito. Então, só cuidado, porque aí é que você tem que lembrar sempre do Nietzsche e da Camille que falha. Depois de toda a ideia do classicismo grego, por exemplo, quando você aprende a pintar na academia, você aprende a pintar, por exemplo, que a cabeça são equivalentes ao tronco, são três cabeças. Então, você quando vai pintar um modelo, você quer saber como é que faz, você olha assim, você mete a cabeça, você mete a cabeça e não é que olha aí. Então, eu sei qual é mais ou menos o tamanho do tronco, multiplicando por três desse tamanho. Então, na academia, digamos, a pintura clássica, você aprende proporções perfeitas. O Picasso sabe fazer tudo isso. Compreendeu? Ele sabe fazer tudo isso. E o Picasso chega no Picasso e fica assim. Ele faz os últimos desenhos que o Picasso fez. É assim, olha. Eu vou fazer aqui para você. Ele faz o couro com um braço só. É um gênio absurdo. O último desenho. O Picasso faz o couro inteiro. É uma coisa assim. O último desenho é o alto-letrado. Estava muito mal o gato, né? Então, ele faz o desenho. Ele faz o desenho assim, o alto-letrado. Ele só que eu, quando tinha dois dentes, eu tenho que pintar o desenho como o Rafael. Rafael, um dos maiores desenhos. Tive que chegar até os 90 para reaprender a pintar com criança. Quando a gente dizer que a vida dele foi toda para perder aquela prisão clássica e poder se expressar numa liberdade de forma, porém numa liberdade que é deformada sem, no entanto, ser feia. Porque ela é a deformação que um gênio é capaz de produzir. Por isso é que tem uma regra da pintura que é infalível, que é assim. Só o mestre pode modificar a corda. Não. Pode modificar a corda. Se você aprender a pintar, desenhar de camps, então você pode transgredir. Porque a sua transgressão irá trazer consigo as qualidades infiniticas da boa hora de arca. Então, se você não sabe, você irá fazer uma transmissão infantil completamente errada e provavelmente seria muito importante. É quando você acha que a gente pode fazer o tempo, não é? Claro. É isso mesmo. Quer dizer, é por isso que o Napoleão Mendes também ensina que quando você tem a língua, só evolui de duas maneiras. Ou porque você deixa o povo falar isso assim, de modo espontâneo, e o povo domina o registro da língua e sempre acerta. Então, por exemplo, os operários da casa de ferro ouviam os engenheiros de inglês falarem em dorminte. Então, em dorminte, em inglês, é isso mesmo? Dorminte? Em dorminte mesmo, não. 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 Ah. Então, aqueles que eles falavam slipa, slipa, e o pessoal inventou chulipa. Então, em português, a autorização é chulipa, que é apenas o slipa portuguesado. A chulipa é português, tem finalidade portuguesa, não tem nada de estranho. Então, o primeiro que é capaz de fazer a língua é aquele que, exponencialmente, é capaz de reproduzir alguma coisa. Por isso que tem uma arte popular, de grande valor, que é o legado da herança popular, que é quando a forma é simples, mas o conteúdo é denso. Daí isso é isso. E o outro que faz a língua bem feita é o Camões. Porque o Camões, quando vai construir uma palavra nova, ele vai na matriz e sabe produzir aquela avaliação. O cara que escandralha a língua é o analfabeto do meio, o hebraim suede, que inventa container. Container é uma expressão impronunciável em português. Não tem nenhuma viabilidade em inglês com português. Os historiadores não ousaram fazer isso, né? Os historiadores chamam de contenedor. Se a gente fosse escolher alguma forma estranheira, a gente chamasse de contenedor também e jamais de container. Container não tem nada a ver com português, mas é uma barbaridade. Quer dizer, não há nenhum povo que inventou isso. O povo inventaria com contêiner qualquer coisa, né? Qualquer coisa inventaria uma forma de container. Container, 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 container. O povo inventaria alguma coisa como container. Seria valor, teria sentido. E Camões inventaria como? Camões iria ver container que contém, né? Contendor, contenedor. Camões iria para a forma verdadeira. Quem é que estraga tudo, é um idiota no meio de ficar falando difícil para se exibir. E que inventa essas formas esbrústicas. Por exemplo, o professor Nele falou uma vez que, em uma hora, no gargão do vídeo, uma palavra elencar. Falou que ele supone tudo contenedicionado de forma mais velha e tudo contenedicionado. Outro elenco. É que eleenco para neologismo, né? Não me parece ser completamente legítimo. Esse é um neologismo que poderia até existir. O problema, o que acaba com tudo, é essa conversa, por exemplo, de evidência em direito. A evidência é visto daquilo. Evidence. Evidência é prova. Então, evidence em inglês é prova. Em português, evidence é prova. Então, falar em evidência no Brasil, evidência no Brasil é alguma coisa que está evidente. Está evidente, alguma coisa que se apresenta como tal. Mas é ilegítimo falar se a má prova é evidência de prova em português. Então, quando você quer dizer que não há provas contra o réu, então não há provas. Não há evidência de evidências. Não há português. Vou mostrar que o chat-lecto é mistura. Coisas desse gênero, sim. Então, o problema central é esse. A língua é feita por aquele pedaço da língua que tem legitimidade. Então, isso tudo está em uma conversa porque está dizendo para você que só pode transgredir à forma aquele sujeito que for um gênero. Porque ele carregará na transgressão as habilidades e a competência e a qualidade fundamental que ele tem, porque ele domina a regra clássica e a regra superior do campo. Então, quando o Picasso pinta de modo distorcido, é bonito tanto quanto ele não pinta. O gênero é capaz de fazer isso. Então, é fácil. Eu, se fosse professor de pintura, não sou, dizer assim, mentira, você quer pintar esse próximo? Então, faça. Faça aqui um desenho da modelo dentro dos parâmetros. Se você me provar que é capaz de pintar dentro dos parâmetros, você pode fazer o que você quiser. Isso não é nenhuma espécie de desafio, é apenas uma garantia que o sujeito irá produzir a competência básica, interna, antes de se meter em aventuras de natureza modernas. Que é o que o pessoal faz, de modo geral. Você vai passar mais um pouquinho só, здоровo? Estamos aqui recordando aqui para os 놓 командos. Nós estamos aqui beschäftigtando. E maiores inventos que pensam ao mínimo, escrito aqui a história. Mas estou no uso, aqui o sujeito filosórico. — Espírito nível? — Depois dê o Tabo Miguel. — Por favor, dei bem, então o versículo nenhum tem relação à... Não, não ap albums. — São Kolleginnen eises, os homens, os homens e os homens sãoρέ linked vìados e os homens dergados que são bem rápciosos. Ambos são expressões de uma impressão. O que muda é apenas o objeto mimético. Só isso que muda. É, não é nada, não pode ser de modo nenhum isso. Porque a paisagem que o Manet pinta, aquelas plantas que ficam sublando na água, assim, né? O Manet pintava aquilo e aquilo não é assim na natureza. Ele não fazia fotografias disso. É, chama-se ninféias. Ninféias, tá? As ninféias que o Manet pintava não são assim na natureza. Ele as interpretava também. Então, não é por esse jeito que se entende a diferença dos dois, tá? Decrimindo o que os institucionistas, para não levarem a termos os quatro. Na verdade, ele não leva a termos algo mais do ato de vez. Já que é na sociedade, tá? Já que na sociedade, o homem nunca leva a termos sua vida. Só chega a metade dela. Exatamente, ela não começa a consumir. Então, o homem é mesmo. Assim, o quadro de vez, ele tem um ponto e o olho depois responde a pergunta que ele foi feito. O homem dizem muito, a boca é surda de Deus. Mas o outro, o homem dizem que faz. Os homens dizem que só ouvem, não falam. Escutam, a pergunta não respondem. Colocando os olhos, ele diz que tem dois pais e as orelhas, mas não tem boca. Não tem boca, é incapaz de falar do mundo. Se ele, o outro, o impressionista, abre a boca do homem. Dizendo que está acabado, o homem olha até que o último corresponde. É, isso vai continuar sendo o Ré-Mann Barr, explicando o que é o expressionismo. Enquanto o impressionista se restringe a olhar aquilo e interpretar, o expressionista está gritando para o mundo, contando para o mundo o seu problema. Isso tem certo sentido, não é? Mas não interfere na questão fundamental. O que é que você está reproduzindo na tela? A principal diferença dos dois é que o impressionista reproduz alguma coisa do mundo fora, enquanto que o impressionista reproduz alguma coisa do mundo dentro. É isso. Essa é a principal diferença dos dois. No entanto, tecnicamente, ambos estão expressando uma impressão. Agora, quando você sai do jardim das ideias, quando você sai do jardim de Monet e passa para falar dos seus dramas internos, das suas educativas pessoais, é claro que isso gera quase diferença. Você tem um grito. O grito é o autor gritando, trazendo a sua existência inconformada com os seus destinos. Você está gritando para contar para o mundo isso. Muito bem. É verdade. É verdade. Estamos falando disso aqui. É verdade. 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 que é uma hélice esculpida na madeira, uma hélice de azeiro esculpida. Depois disso aqui, não tem mais nenhum sentido de ter arte, porque na hora em que um objeto industrial consegue ser tão bonito como uma hélice de maneira esculpida – que é muito bonito, então, não é mais necessário fazer arte. Esse é o ponto de vista. O sujeito, o culturista, acha que um automólogo é tão artístico quanto a Vitória de Sama Trás. Só que ele já perdeu completamente a noção do conteúdo, porque as suas referências são simplesmente referências materiais externas. Para contar ele o sentido de vitória não tem mais, o sentido de vitória, de luta, enfim, já desapareceu, que é um burguês que vive já na cidade, que tem tudo na mão. Então, agora, ele só se preocupa com a forma da matéria. Portanto, todos esses movimentos modernistas são completamente fúteis. E, como são fúteis, eles são, de modo geral, captaneados por um maluquinho que tem um potencial psicótico de conseguir discípulos. Então, você vai ver nas escolas modernistas, tem 35. Tem o Yves Klein, que é chefe de uma. Tem o Dadaísmo, que é outra. Tem não sei quem. Cada maluco que tem um pouco de... Os mais malucos são muito... Então, gente com uma capacidade de sedução enorme, né? Sabia, né? Eles seduzem pessoas, no sentido de geram aquela turma. Então, cada escola dessas modernistas tem cinco sujeitos que eram os mesmos da escola. Quatro malucos em volta de um malucão. Então, é como aqueles caras que carregavam o Henrique Cristo na rua ali, de padiola ali, no trono de Henrique Cristo na rua. Então, o Henrique Cristo é um psicótico e ele atrai gente que ajuda que ele é mesmo Deus, que fica em torno dele. Cria uma espécie de escravatura. Todo psicótico grave faz isso. Todo psicótico grave faz isso. Então, dentro do século XX, cada maluco que aparecia criava uma igrejinha em torno de si, para construir uma determinada abordagem artística inovadora, que, na verdade, era apenas uma perda completamente no sentido do conteúdo e que acabava se refletindo também na forma. E aí, então, você tem essa pluralidade de escolinhas artísticas do século XX, todas elas enviadas e todas elas fracassadas como criação de um padrão. Então, ver algumas respeitadas, como o cubismo, até coisas absolutamente malucas em que o sujeito lá é uma arte de lixo, enfim, na figura. O tempo todo. Imaginar bem. Em todos os casos, o parântóxico da Sambora é o cubismo que tem uma sublimação da arte de valor qualquer trânsito valorável no sentido de lixo. E fazer o martelo das várias manifestações da vantagem do conteúdo. E não ver se não tem que ter sujeito, que são apenas considerações de um dedo de filósofo ex-cate. Será que nossos administradores, os filósofos, os filósofos, os filósofos, os filósofos, os filósofos, os filósofos, os filósofos moradios, os filósofos ou os filósofos, os filósofos, os filósofos, os filósofos, os filósofos, os filósofos. Na presença do clandestino, filósofos, filósofos. Híblis é a atitude de querer ser Deus, assim, é o gozo do Herói, de heroísmo, tá? Isso que é isso. Na apresentação do planejado de família de retórias, não há um município suspeito de debaço de risco, em nome do Estado de indecínio, ou da resposta de direta com necessidade de cidadão, objeto de parte da condição da beleza ao cheiro, como quer que ela venha para estar muito macarrada, e a desolação de direta cada vez mais uma função de gestão de vida. Quando a presença da terra só lhe darem uma área, ou de máquina, ou de modificação de princípio de condição, nem se protetar todo o Brasil que a ordem de vida. A ordem de agradecer, à diras-me, sou da hora mesmo do Chico. No chico da dor, não tem as całyas de milho, mas o poder, e leitas todas a confiança do mundo, nem se transferir, formando o homem, valendo que o do brinheiro na matéria e E a gente ouve o cálculo da matéria, do coordenado, a obra de Deus. Isso é obra de Deus, não é? Pois toda obra de arte é uma obra humana, nunca esquecer isso. Nenhuma obra de arte é uma obra divina. A arte não é uma forma de conhecimento, primeira regra. A arte é uma forma de expressão. E toda obra de arte é humana. O artista é um ser humano que produz uma obra dentro das suas possibilidades. Portanto, as obras de arte não devem ser vindo aos artes. O que fala para vocês é que eu sou um pintor. Portanto, eu devo ter alguma credibilidade por estar, justamente, promovendo uma redução relativa da importância que nós estamos vivendo aqui.